Olha, meus trabalhos tá bombando. Tô cheio de clientes, viu? Olha o que a Valkyria vai fazer. Vamos rir. Pega a dignidade, cara. Faz aí, faz aí, filho. Saravá, meu filho. Saravá, filha. Cadê a cueca aí do amante, filho? Põe aqui dentro a cueca. A cueca do amante você mandou. Quem é você, amor? Eu nunca te vi. Você não falou que queria tirar o brocha fora da sua vida? Tirar o brocha. O brocha é você, filho? Saravá, filha. Vamos fazer um negócio pra limpar esse negócio aí que tá muito caído aí, filho. Saravá, filho. Saravá. Eu vou secar isso daí, filho. Vou secar isso daí, você vai ficar igual rabo de rato. Rabo de rato na cueca. Sai fora. Saravá, filho. Vamos limpar essa cueca aí, filho. Vem, vem, vem. Saravá, meu filho. Saravá, filho. Saravá, filho. Dá a cueca dele logo aí pra acabar o trabalho. Que que é isso? Tá louca? Você não falou que queria o trabalho pra limpar a cueca dele aí pra levantar tudo, filho? Que que é isso, Michelle? Ela falou, ô, filho. Deixa eu falar, filho. Vamos fazer o trabalho na cueca aí, filho. Sai, sai, falou. Volta aqui, filho. Sapo seco na cueca. Vamos levantar tudo, sai fora. Que que é isso, Michelle? Agora tem isso aí, Michelle. Vou fazer o trabalho. Vou fazer esse trabalho. Vai, vai, vai fazer. Vai secar é tudo, filho. Volta aqui, filho. Sapo seco na cueca. Sapo seco na cueca. Volta aqui, filho. Fala, João Kleber. Belê? Pra mim não tá muito não. Você acredita que me roubaram, meu? É sério. Tô aqui no parque, eu vou achar. Roda aí. É nóis. Moleque. E aí, ladrão? Que ladrão, mano? Que papo é esse, cara? Tá, trocando ideia com você. Fala na mão. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Então você é ladrão? Então você roubou? Nada de roubar, rapaz. De que que você tá correndo, então? Cola aqui na grade. Troca ideia. Ninguém tá correndo não, mano. Não tá correndo não, mano. Ninguém tá correndo não, mano. Você roubou. Roubei o que, rapaz? Roubou meu coração. Eu roubei o que, rapaz? Eu roubei o que, rapaz? Tô sério, mano. Tô falando você ali, de pá, brincando com o cachorro. É nóis, mano. Jogou junto. Valeu, cachorro. Mais que tá, careca. Valeu. Cachorro bonito, hein? Não, cachorro. Você é zica, mano. Deixa eu falar com você. Parou. Você é doido? Parou. Não, doido não. Se fosse doido, eu não tava aqui. Que isso, cara? Você é doido, meu? Fala. Então quer dizer que você é ladrinha? Eu roubei o que, moço? Não, você roubou sim. Eu roubei o que? Tá doido? Fala abaixo. Que que tá gritando? Eu tô gritando com você. Fica na moral, mano. Brincadinha, Guinelli. Você roubou por quê? Eu não roubei nada, moço. Agora tá nervosa? Tá em choquinho? Eu roubei o quê? Roubou meu coração, vidroca. Nossa, que idiota, meu. É sério. Você roubou meu coração. E aí, tá preparada? Tá. Preparada. Cadê? Cadê o ator? Não chegou ainda? Não veio aqui ainda? Não veio. Ô, produção, cadê o ator do comercial? Não veio... Eu dou um jeito, eu dou um jeito. Deixa comigo que eu dou um jeito. Eu não me conforo. Eu não me conforo. Eu podia falar com você? Coitado. Peraí, você vem cá. Se você vai me quebrar um galho aqui, eu vou te ajudar. Fica aqui. Essa aqui é a Pri, nossa atriz. Tudo bom? Pra ver. Seu nome é? Juvenal. Eu preciso gravar um comercial e o ator não veio. Eu queria que você gravasse com ela, tudo bem? Pode ser. Você não vai falar... Não, não vai falar nada. Só ela que fala, tá bom? Aí você ganha um cachê. Beleza? Vamos lá então? Obrigada. Vai, Juvenal. Obrigada. Vamos lá, vamos lá. Gravando. Não faça como ele. Tome um remedinho. Para, 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 para. Alguma coisa errada aí, para. Alguma coisa não tava legal ali. Sobe aqui, Juvenal. Vem cá, Juvenal. Sobe aqui, tá? Sobe, Juvenal. Sobe, sobe. Aí. Pronto. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai, hein? Agora vai. Atenção. Gravando. Não faça como ele. Tome um remedinho para impotência e tenha uma vida muito mais ativa. Aí tá me tirando. Ó. Agora já vem com esse negócio de remédio. Sobe aqui, Juvenal. Sobe aqui, Juvenal. Sobe aqui, Juvenal. É a gatinha e o broxinha. Ah! Eu não preciso ir embora. Eu tenho que gravar. O anunciante tá esperando. Você precisa pegar... Será? Não, não, não. Não, não. Opa. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Aqui é a Priscila. É o seguinte. Nós estamos fazendo um comercial aqui pra televisão. Hum? E eu queria ver com você se você não quer gravar com a gente. Tá bom. Deixa eu te falar. Você não se preocupar que você não vai falar nada. Ela vai falar tudo. É só a sua expressão só. Beleza. Tranquilo? Pode ser? Pode ser. Então é o seguinte. Você vai ficar aqui, ela vai falando e você vai tendo a reação, tá bom? Tá bom. Quando eu falar, gravando começa, tá, Pris? Beleza. Tudo bem aí? Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem? Olhando pra ela, olhando pra ela. Atenção. Gravando! Não faça como ele. Tome um remedinho pra impotência e tenha uma vida muito mais ativa. O que é isso aí, pô? Sensacional. Bem bolado, bem bolado. Você não falou que era remédio de impotência, pô? Você não falou que eu sou impotente? Calma, rapaz. Não. Você tá estragando o comercial, rapaz. Calma. Você tem cara de brocha mesmo, rapaz. Que brocha, cara? O cara quando é brocha é que fica bravo assim. É brocha mesmo. Quer tomar um desse? Quer tomar um desse? Olha, João. Eu sou um cara que defendo e ama a natureza. Isso é muito bom. Isso é bom demais. Roda aí pra você ver. Ei! 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 Vocês mataram a formiguinha! Mataram a formiguinha! Meu, você me deu susto. Eu tenho problema de coração! Você é assassino! Você é assassino! Não anda aqui, não! Vai, ô! Assassina! Mataram a formiguinha! Assassina! Ai! 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 Oi, João! Tudo bem? Não! Eu trouxe minha irmã do interior. Você imagina só se ela não vai causar. Dá uma olhadinha aí. Olha o que essa doida vai fazer! Tudo bom? Você vai rir muito aqui no Jocane Show! Posso me apresentar a foto? Pegadinha, Inésita? Vamos rir! Sabe o que é? Aniversário da minha irmã hoje? Ela veio do interior. Só que eu não tive tempo indo de comprar um presente pra ela. Minha irmã gêmea. Só fazer uma companhia pra ela. É claro, né? Só pra ela não se perder, sabe? Só que vocês tomassem as contas dela só pra mim lá rapidinho. Você faz isso? Ai, que fofo que você é. Vem cá, Cleide. 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 Ó, ele vai tomar conta de você, tá? Tá bom! Eu vou resolver uns negocinho e já volto, tá? Tchau, cuidado! Vem cá! Que casado que eu não tenho ciúme não! Vem aqui! Ai, vem cá! Ai, gatinho! Sensacional! Tudo bom? Bem bolada, bem bolada! Tá esperando alguém? Posso sentar aqui do seu ladinho? Dá licença. Sou a Priscila. Prazer, Marcelo. Má! Que nome lindo! Obrigada! Má, sabe o que é? É que eu sempre falo de uma ajudinha sua. É? Parece ser tão legal. Tem uma irmã gêmea. Como ela não conhece nada? Eu ia pedir só pra você fazer uma companhia pra ela não se perder. Agora, agora, agora. Você faz? Ai, que fofo! Vai lá, mano! Olha aí! Vem cá, Cleide. Tudo bom? Ó, eu vou ali resolver uns negócios e já volto. Não se perde, hein? Não, vai lá. Ele vai ficar com você. Tá bom, mano? Vai com Deus. Já volto. Tudo bom? Como que é seu nome, Marcelo? Você namora? Namoro, tô casado. Mas não sou ciumenta. Você tá de vermelho e você me leva um bombeirão. Que sapadão! Um bombeirão! Vem cá! Vem aqui! Seu bombeirão, sabe? Vem aqui! Oi, João. Tudo bom, filho? Nossa, filho. Você sabe que eu saio tão apressado que nem o sapato amarrei, ó. E ainda mais que a minha bexiga tá daquele jeito, filho. Não entendeu, não? Olha aí que você vai entender. Olha aí, filho. Ô, filho, faz favor, filho. Ajuda a avó aqui. Por favor, filho. A minha bexiga tá muito cheia, filho. Mas eu não consigo andar rápido. Você desamarrou meu sapato aqui, filho. Eu tô muito apertada, filho. Por favor, filho. Por favor. Ai, filho. Não aguentei, filho. Não aguentei, filho. Não aguentei, filho. Fia, me mijei toda, filho. Caramba! Vem, gatinha, Inédita. O que eu posso fazer, filho? Tá tirando, meu. Me mijou em cima de mim. Eu tenho a bexiga solta, filha. Vou fazer o quê, filha? Ai, filha, filha. Volta aqui, filha. Nesse domingo você vai rir muito no jogo clave show. Vamos vir, vamos vir. Chamar meu sapato que desamarrou tá pisando, filho. Não consigo andar rápido. Por favor, filho. Amar pra mim, filha. Eu não tô aguentando mais, filho. Ai, meu Deus do céu. Ai, filho. Ai, filho. Você conhece, senhora? Mijei, mijei, filho. Mijou, mijou. Por que a senhora não me pediu pra ir no banheiro? Agora eu quero fazer o número 2, filho. Quero fazer o número 2, filho. Quero fazer o número 2. Volta aqui, filho. Vou fazer o número 2. Manda, me ajuda a véia. Ajuda a véia, filho. Oi, João. Tudo bem? João, eu entro em cada confusão, viu? Vou nem te falar. Roda aí. Pegadinha, né? Ele tá no Google Play. Ah, sabia que eu ia te encontrar aqui? Poxa, você não me responde mensagem no celular. Você não me atende telefone. Poxa, como é que... Não me conhece. Não me conhece. Como não me conhece? Não, peraí. Peraí, peraí. Dá licença. Deixa eu falar com ele. Deixa eu falar com ele, porque tem que dar piti aqui. Sou eu, não é você não, querida. Eu sou a namorada dele. Ah, você é a namorada dele. Ele deixa chupão assim em você, igual ele deixa em mim? Eu não conheço. Ó, você sabe que eu sou casada. Como é que eu vou mostrar esse chupão aqui pro meu marido? Amiga do céu, olha aqui como é que eu vou te tirar isso daqui, moço. Você vai me explicar, né? Você vai me explicar. Tá bom. Ó, sem DR. Sem DR. Ah, boneco. Sabia que eu ia te encontrar aqui? Todo bonitinho, trabalhado aí, né? Com quem? Com a namorada? Com a mulher que você falou ontem que tava jogando futebol. Então, dá licença, querida. Deixa eu falar com ele rapidinho, que o meu assunto é com ele. Eu cansei de falar pra você. Não deixa a Marta, que eu sou casada. Você falou também que sou comprometido. Aqui, ó. E agora? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Gente... Você tá louca. Eu tô louca? Se vira, meu filho. Mandinga. Faz alguma coisa aí. Fala, João Kleber. Fala, Toninho, meu querido. É nóis que tá. Hoje eu tô daquele jeito. Quero ver quem é que não vai me respeitar. Roda aí que você vai vir. Pegadinha tá sensacional. Pegadinha reta no João Kleber. O que é o João desse domingo? Espera aí. Calma aí. Fica na moral, mano. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar o que, rapaz? Tira a mão de mim. Você tá de brinca, tio? O que você quer, rapaz? Só passar fita, mano. Só passar fita. Fita do que, rapaz? Você vai passar fita, mano. Você tá de brincadeira comigo? Você vai passar fita aqui no bagulho pra mim. Vai ficar. Vai ficar, rapaz. Vai ficar de brincadeira, rapaz. Vixi. Aí, João. O cara é do gueto, hein? Vazei, mano. Que louco. Aí, que eu vou fazer pra você? Fala aí. Calma. Tô falando na mãe. Não vem gritando, não. Pode tirar a mão, pode tirar a mão. Calma, você tá nervosão, mano? Você parou aí. Tá ficando louco da cabeça? Você vai passar fita, mano. Fita. Você vai passar fita. Fala o que é. Que fita aqui não, que fita. Você quer ver que fita aqui é, mano? Essa aqui, ó. Entendeu? Vai passar aqui na... Calma aí. É essa fita aqui, ó. Aí, João. Deixa eu te dar uma letra aqui. Fala aí, mano. Fala aí. Que letra, mano? Que letra, mano? Que letra? Eu acho que eu tiro na minha cara, mano. Eu sei que você não sabe quem eu sou, rapaz. E aí, você sabe quem eu sou? Entra onde, mano? Então, quanto que eu sou, Tinha a mão. Tira a mão na minha cara. Que fita, mano? Eu sei que é você, Isabela. Essa fita aqui. Essa fita. Essa fita aqui. Calma, pedra preciosa. Essa fita aqui, ó. Fala, João. Tudo bem? João, a prece é inimiga da perfeição, não é mesmo? Mas hoje, ela é amiga da confusão. Roda aí. Quer provar? Eu vou provar esse daqui mesmo, viu? É só esperar a moça ser do provador. Oi, moça. Aí você pode... Oi, papai. Os vestidinhos também? Ah, eu já mostro pra vocês, tá? Bem bonitinho, comportado. Perfeito. Moça, eu vou provar, mas eu vou provar aqui mesmo, porque... Você não quer esperar? Não, tá demorando muito. Demora? É. Vou provar aqui mesmo, que eu tô tomando a pressa. Sério. 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 Mas o que que é isso? Que absurdo você trocando de roupa aqui na frente do meu marido. E você também tá olhando o quê? Eu não tô olhando. Não, tá não. É eu que tô olhando. Qual que é o problema, moça? Todo problema do mundo. Se não, ela já tem o provador. É a sua obrigação de levar a roupa lá dentro. Eu quero provar aqui. Eu vou provar aqui. Calma o quê? Ela tá muito pelada. O que você achou dessa roupa? Tá bonita? Achou nada. Eu não tenho nada que achar, não. Calma o quê? Eu tô indo embora comigo, viu? Você é uma louca. Ah... Sim, eu tô tomando aqui, né? Moça, eu vou levar esse daqui mesmo. Mas eu tô com muita pressa. A pessoa aí não sai do provador, eu vou provar aqui mesmo. Pegadinha e nerd dando o João Kleber Show. Vamos provar aqui mesmo rapidão. Tá louca, garota? Vou provar minha roupa, não tá vendo? Mas não é aqui que se prova, não. Não tem ninguém aqui na loja pra ver isso, não? Não, pode sair daqui. Eu vou provar aqui. O que foi? E você pode sair por lá. Ele tá olhando? Ele tá olhando? Você acha? Vai, menina. Eu vou provar aqui, mulher. Me deixa. Vai aqui. Vamos lá. Tá trabalhando aqui, ó. Vamos embora. Dá licença, eu vou provar aqui, ó. Ai, e aí, João, tudo bom? Ai, sabe quando a gente sai de casa meio atordoada? É assim que eu tô me sentindo, João. Roda aí, roda aí. Roda aí que eu não tô me sentindo bem. Ai, moço, por favor. Tô passando mal. Tô sangrando, meu... Meu nariz tá sangrando muito, moço. Ai, porque eu vou desmaiar. Aqui tá sangrando muito, aqui desse... Ai! 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 Tá louca? Tá louca? Acho que é contagioso. O médico falou que é pra morrer. Tá louca? Ai, moço, volta aqui. Alguém me ajuda. Eu tô passando mal, moço. Eu tô... Eu tô tonta, por favor. Aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui, moço. É contagioso. É contagioso, moço. Volta aqui. Ai, moço, por favor. Alguém me ajuda. Eu tô passando mal. Mostra o sangue aqui, ó. Tira aqui do meu olho. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Oi, João. Tudo bom? João, você sabe o que é prova de amor? É. Então dá uma olhadinha aí que eu vou mostrar pra você. Essa adora o que ela vai fazer essa maluca. Vocês vão rir muito pro João Claverjão desse domingo. Posso falar com vocês rapidinho? Achei vocês tão bonitos assim. Um casal lindo. Se combinam muito. Ai, desculpa. É que eu tô emocionada, sabe? Na verdade, eu tô chateada. Sabe o que me aconteceu? Eu vou desabafar com vocês. Sabe o que que é? É que eu fiz assim. Eu sou uma mulher muito apaixonada, sabe? Eu fiz uma tatuagem. Homenagem ao meu namorado, sabe? Pra deixar ele feliz. Meu namorado, não sei o que aconteceu. Ele surtou. Ele não gostou da tatuagem. Me deu um fora. Você acredita? Ai, eu tô tão chateada. Olha a tatuagem que eu fiz pra ele, ó. Ele, ó. Ele, ó. Tô louca! Tô louca! Para, fã retardada! Tô! Tá doida? Tá doida? Manda o quê? Olha! Vai me bater? Vai me bater? Vai! Ah, dona do cutim! Oi, casal. Tudo bom? Ai, boa tarde. Ai, desculpa. É que eu tô chateada, sabe? Que me aconteceu. Porque assim, eu tinha um tempinho de namoro, já, sabe? Era apaixonada pelo cara. Eu fui fazer uma tatuagem em homenagem a ele, sabe? Você acredita que ele me deu um pé na bunda? Olha só a tatuagem que eu fiz pra ele em homenagem a ele, ó. Homenagem a ele, ó. E ele ainda me deu um bóra, moço. Sai daqui, você tá sendo louca? Ai, me empurra, hein? Você não tá vendo que eu tô deprimida? Você não tá vendo? Coragem de fazer uma dessa pro seu namorado, você não tem, né? E aí, João, tudo bem? Esse pessoal só pensa maldade. Roda aí, você vai ver. Se der sopa, eu como. Se der sopa, eu como mesmo, meu meu. O que que é, meu amigo? O que que é? Você que tá maluco. Pera aí, pera aí. Eu tô conversando com a minha esposa aqui. Vai ter sopa à noite, ó. Você é louco? Se der sopa, eu como mesmo. Calma, 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 rapaz. Calma, calma, calma. Nossa, se der sopa, eu como, hein? O que é isso? Não, não, não. Não é com você, não. O que é isso? Parabéns. Não, não, não é isso. Não, não é isso. Não, não, não é isso. Eu tô falando com a minha esposa aqui. Vai ter sopa hoje à noite, calma. Mas é ridículo. Tá bom, tá bom. Calma. O que que é isso? João, eu sou tão vaidosa, mas isso causa um problema. Roda aí. Nossa, que estresse, não posso retocar meu batom mais. Não, não. O que é isso? Eu tô retocando o batom. Calma, calma. O que você tá fazendo? O cara é público, dá licença. Tá bonitinho, tá bom. Sai daqui, oferecida. Que oferecida? Não posso... Sai, oferecida. F***, ofere... Você não vai sair? Sai. Que estresse. Sai daí. Ela é louca assim? Ela é louca assim? Ixi. Você não sabe ir pra outro lugar? Não, é público. Tenho culpa disso? Eu faço em outro lugar. Ué, mas você pagou esse canto aqui pra ficar? Não interessa. Tá bonita a cor do meu batom. Maravilhosa. Ai, obrigada. Nossa, tá louca você? Nossa, insegura essa mulher eu, hein? Ai, dá licença. Ai, o cara é público, tá? Cara, eu coloquei você. Quer passar um pouquinho? Nossa, que b****. Louca, fala. Feito urbada, sai fora. Fala, João Kleber. Ei, Tony, lá vem tudo. Hoje eu acordei daquele jeito. Tô desbloqueando tudo. Roda aí que você vai ver o chicote pra lá. Olha o que o Toninho vai fazer. Brincadinha inédita no João Kleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Filhota fiscal? Aí também sei que é demais, né? O bagulho é usado. Mas é original, você me garante pra você ter. Original, pega aí, entra na loja aqui, chega aí. Eu não costumo colocar ninguém dentro da loja. Não, certo? Chega aí na Fulhamese e pá. Tranquilo, olha aí. Mas eu queria... Posso, mas tá bloqueado? Põe o dedo e segura. Tá bloqueado, e agora? Fica afirado. Vou te dar a senha, mas ó, certo? Vem lá. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tá doido, moço? Que que é isso, seu maníaco? Que maníaco? Você é doido? Um dedo? Um dedo? Você tá doido? É assim, é do cara de ontem à noite, mano. Matou o Deus, seu doido. Matou, o cara tá vivo. Arranquei só o dedo. Oi, Ligão. Boa. 50 contas. 50 contas? 50 contas? Correria, né, mano? A gente inteira dando uma rita pra... É original, isso aqui. Mas que original? Isso aí... Mas você vem comprar o bagulho e já vai querer criticar. Chega aí. Coloca aqui na loja. Coloca aqui. Mas aí, ele tá pedindo a senha aqui, né? Olha lá. Olha agora, olha agora. Não? Não vai. Eu vou te dar a senha do bagulho, certo? Mas fica na mão não, entendeu? Cadê? 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 Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Você vem aí, eu sou vacilão. Oi, João. Oi, João. João, a gente descobriu uma nova profissão, hein? Mas vai rolar muita confusão. Ai, Yara. Roda aí. Olha aí. Oi, meu amor. Tudo bem? Tudo bem. E aí? A gente tá inaugurando a clínica agora. A gente criou um método de massagem especial. Quer experimentar? Adoro massagem especial. É promoção. Estou muito estressado. É bom, né? Não, essa é a melhor. Você vai amar. É a melhor? É a melhor. Mas tem que pagar um antecipadinho. Antecipado? Aham, 50 reais. É, melhor, né? Ah, tô bom. Entra. Let's go. Meu amor, fica à vontade, tá? Pode tirar da camisa. Vou deitar aí. Massagem especial. Nossa, o abdômen tanquinho. Deixa que eu ajeito. Pode deitar aí, tá? Isso. É um plano grande. Nossa, que loucura. Nossa senhora. Fecha o olhinho. Fica bem calminho aqui. Os produtinhos estavam traçados. Vamos buscar. Já voltamos, tá, meu amor? Vai relaxando aí. Calma 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 aí. Oiê. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Gatinho. A gente tá inaugurando a clínica. A gente toca uma promoção especial no método de massagem que a gente criou. Quer conhecer? Você vai amar. É muito bom. Você vai ficar... Relaxar. Bem relaxado. Completo. É lógico. Paga lá dentro mesmo. É. É verdade. Ah não, depois nem precisa pagar. Vem, meu amor. Que a vontade, tá? Pode tirar na roupinha. Duas ainda. Olha. Olha. Duas. Que cheiroso. Viu? Escuta a tatuagem. Vou colocar aqui. Vê seus olhinhos. Relaxa. Que você veio aqui pra relaxar, tá, meu amor? Fica tranquilinho. Os produtos estão na outra sala. Você me ajuda? Vamos lá buscar. Fica tranquilinho que a gente já volta, tá? Lutamos. Tá latinho? Nossa. Sensacional. Bem bolado. Bem bolado. Bem bolado. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem agar. Vem, vem, vem agar. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Oi, João. Tudo bom? João, eu tô prestes a realizar um sonho, Eu tenho um sonho, mas antes eu preciso da opinião das pessoas. Será que isso vai dar certo? Dá uma olhadinha aí. Oi, casal. Tudo bom? Assim, eu tenho um sonho, que é ser Miss. E agora eu tive uma oportunidade de participar de um concurso, né? Vocês acham que eu tenho um estilo assim pra ser Miss? Sim. Vocês acham que eu consigo ganhar? Sério? Aí eu vou ter uma... Nossa, eu vou realizar um sonho se eu ganhar esse concurso. Posso só pedir só mais uma coisinha? Pra vocês verem minha desenvoltura, assim, dar uma desfiladinha pra vocês verem. Ah, não precisa desfilar, né? A gente tá conversando, acho que não tem necessidade. Não, mas é só uma voltinha, só pra vocês verem, ó. Não precisa desfilar. Não precisa desfilar. Não precisa desfilar. Não precisa desfilar. Nossa, como que é ridícula. Ué, por que é ridícula? Você acabou de falar que eu consigo ganhar o concurso? Não, você consegue, mas precisa mostrar a bunda aqui. Mas é Miss Bumbu, gata. É Miss Bumbu. Ó, eu passo no Miss Bumbu? Eu ganho, Miss Bumbu? Não, não é bonito, não. Eu ganho. Ué, mas você acabou de falar que eu ganho? Calma, calma, calma. Recalque, recalque. Oi, casal, tudo bom? Queria falar com vocês rapidinho? Queria uma opinião de vocês, vocês podem me dar? É coisa bem rápida, assim. Eu vou participar de um concurso de Miss. Sempre foi meu sonho ser Miss, sabe? Vocês acham que eu ganharia, assim, um concurso de Miss? Eu tenho um perfil? Tenho. Tenho? Sério? E assim, queria saber minha desenvoltura. Posso dar uma desfiladinha rapidinho pra vocês verem? É? E aí, o que vocês acham? Ei. Tá louca? Não, moça. Tá louca. O que você acha? Você acha que eu ganho o concurso? Não, não, não. Nossa. Fala, João. Tudo bem? Ei, dona Paloma. João, você me acha cara de pau? Fala, minha querida Paloma. Estão falando aí que eu sou cara de pau. Outra doida aí. Será? Roda aí. Desolver o que essa doida da Paloma vai fazer. Dá uma licinzinha, minha casal. Vamos rir, vamos rir no jogo, Cléber João, desse domingo. Pegadinha. Você sabe onde fica aquele, esse Parque Vila Lobos? Parque Vila Lobos? É. Dá uma licencinha. Você tá a pé ou você tá de carro? Tô a pé. É. Sabe aquela rua? Tá na rua? Debaixo ali? Se você seguir reta. Debaixo? Boa, né? Né? Sai da ti, Piriguete. Vai, sai, sai. Nossa, calma. Calma, moça. Só quero saber onde é o parque. Tô pedindo só uma informação, só. Moça, só você pegar ela. Entra essa aqui só pra mim. Ixi, nossa, só ia tomar aqui que, ó. Fiquei com sede aqui, ó. Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Como assim assim aqui, rapidinho? Nossa, ai, tô cansada, meu. Tô procurando um... Desculpa, atrapalhar o lanche de vocês aqui. Suado. Onde fica o Parque Vila Lobos? Você não sabe onde fica? É pra lá. Pra lá. Pra lá? É. Pra lá? Vai direto. É pra lá. Entendi. Ali, né? Uhum. Tá com fome? 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 Pra lá mesmo, né? Você fala. Vai direto, vira direita. Direto. Pode comer, fica à vontade. Pode comer. Você não tá afim de bater um randinho, não? A sua casa? De gato, viu? Tá lá. Obrigado mesmo, viu? Pra lá, né? Depois eu vou. Obrigado, viu? Sensinho aqui. Obrigado, viu? Nossa, velho. Fala, João Kleber. Beleza? Meu negócio agora é casa do norte, hein? Pra tentar levantar um troquinho. Roda aí que tu vai ver o que eu vou aprontar. Ah, moleque doido. Com licença. O rapaz já serviu vocês aí. É? Hein? Deixa aqui pra você. Gostaria de saber o que é que tem hoje. É? Tá lá. Um baião de dois. Um baião de dois. Aqui. Você ainda pode pôr pra ela. Você pode me adiantar? É vinte reais. Val, Marquinho. Tá chegando aí, tá? O baião de dois. Baião de dois? É um, é dois, né? A gente pediu baião de dois pra comer. A gente quer baião de dois pra comer. Vou chegar aqui, eu tô com fome. Tu quer baião de três? Tu quer baião de três? Vai, 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 vai. Então vocês vão querer o prato especial da casa hoje? É ele mesmo que a gente quer. Vai, vai. Só baião de dois? Isso é um baião de dois. Bem caprichadão mesmo, né? Show de bola. Esse aí não quer adiantar. Vinte reais? Fazendo um favor. Hoje o movimento tá assim, viu? Quando o patrão lança esse baião aí, eu vou te contar. Baião de dois, mesa um. Olha a queixa. Pesa um. Baião de dois. Casal, é. Casal. Bem bolada, bem bolada. A gente tá pronto pra... Querida, baião um e baião dois. Então vocês estão... Vai, baião. Vai, baião. Vai, baião. Vai, baião. Vai, baião. Vai, baião. Oi, João. Tudo bem? Fala, dona Monique. Ai, João, eu gosto tanto da natureza. Quando eu tô perto dela assim, eu me sinto tão bem. Cadê que você vai ver? Que essa doida vai fazer? Pegadinha inédita no Show Cover Show. Vamo rir, vamo rir. Um... Um, um... Ah-hah! Estou falando. Não está bem? Estou falando. Não está bom, irmão? Não está bico. Não está bico. Se você está incomodando, sai andando. Vamo continuar do jeito que eu estou fazendo. Você está incomodando, sai andando. Ah, que mulher louca. Nesse domingo você vai rir muito no Jean-Claver Show, vamos rir, vamos rir. E aí? Ah, p****, Maria. Ah, p**** tá aqui, eu tô trabalhando. Eu posso falar, eu tô vendo no carro. Vai, ô. Chinelo e leg. Olha que brega. Fala, Jean-Claver. Belém? Hoje é dia de promoção na loja. E se marcar, vão levar até eu pra casa. Roda aí que você vai ver, delícia. Ah, moleque. Tá louco? Não vende mais, não. Boa tarde. O cara fica devendo dois lápis. Dois reais, né? Dois reais. Você viu ali? Cinco. Tudo bem? Tudo bem. Deixar comigo, eu vou fazer. Deixar fazer bem caprichadinha pra você. Calor, né, querida? Muito demais. Saiu. Olha que maravilha. Tem essa cópia da chave, moças? O que que tá escrito aqui? Fazemos cópia de chave. Mas eu não quero essa porcaria. Eu quero uma cópia de chave. Aí você tá onde? Você não tá na papelaria? Tô na papelaria, mas eu quero a chave. Eu não vou ficar com essa porcaria, não. Cinco e noventa. Tira a cópia da chave também? Tira. Isso aqui pra mim, por favor. Aqui tira cópia de tudo, irmão. Só uma cópia sua aí? Você vê que tá ali dentro. Tá ali lá. Tô brincando. Calma aí. Não vai ficar nervoso, né? Essa chegou ontem, hein? Tecnologia avançada. O barato tá louco, hein? Tá ali. Sim. Tira a cópia de chave, irmão. De papel. Pega a preciosa. Vai sacanagem. Vai sacanagem. O que que é isso, viu? Só a chave aqui. Vai ficar aqui? Dá um endereço lá pra você ver se eu não vou invadir a área lá. Então abre lá que você vai vir. O que que é isso? O 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 que é isso? Olha só. Entrou mais uma. Tem mais. Essa é outra. Essa é outra. Que entrou e a outra tá lá dentro. Ela vai abrir a torneira. Abriu a torneira. O que é isso? Sangue? Saiu sangue na torneira? Olha o pavor da mulher, meu. Ela entrou em desespero. Apagou a luz. A mala. A mala é isso? Olha a mala aí. A outra que tava dentro do banheiro ali também, olha lá. Olha as duas. Olha o desespero. Opa, as duas se trancaram ali dentro. Olha a mala. Olha a mala. Olha a mala. Olha a mala. Vai mala. Pega elas aí. A mala. Mais uma, mais uma. Essa é loira. Essa é loira. É loira. Opa, charmosa, hein? Bonitona. Foi lá no banheiro. Saiu. E tal e coisa. Antes de se arrumar. Saiu sangue de novo. Apagou a luz. Apagou. Apagou. Que isso? Que isso? Que isso? Ai, ai, ai. Que isso? Ai, ai, ai. De desespero! Mais uma. Mais uma. Mais uma. Bem bolada a pegadinha. Uma bela produção. Olha se ta vendo se tem alguém. Entrou. Gente, olha só que bacana, a mala vai subir, ó A mala vai subir, ó, entendeu? Vem, meu amor, por favor Vem, meu amor Olha a mala, tá vendo? A mala vai tá bem ali na porta dela, ó A mala, o que é isso? Ai, meu amor Ai, meu amor Ai, meu amor Olha só, olha agora, olha agora, olha agora Que que é? Olha agora Olha aí, meu amor Que barbara, olha o desespero Imagina o desespero da mulher Fala, João Kleber É nóis que tá Hoje eu abri as portas aqui pra o quê? Pra confusão, roda aí que você vai ver o Scott estralar Pegadinha inédita, vamos rir, vamos rir Ah, tão falando da casa, né? Isso, beleza, vou deixar Já veio aqui, né? Eu? Deixa pra lá, deixa quieta Eu tenho um cardápio aqui pra vocês Mas eu tenho também a promoção aqui, ó Só hoje o Festival de Esfirra E hoje tá bombando, hein? Pode ser que vocês atreveram Ah, vai querer mesmo? Vamos lá Festival aqui de Esfirra Nossa E aí, cachorro louco? Beleza! Vocês se conhecem? De onde vocês se conhecem? Não, é o meu jeito de abordar as pessoas. Cachorro louco, delícia, doido. Ó, trouxe o cardápio, tá? Mas eu tenho a promoção ali, ó. Só hoje o festival desfirra aí, ó. E o negócio tá show de bola. Vamos desfirrar. Gosta? Gosta? Gosta. Festival aqui, ó. Meninas! Olha, uma bichinha. Vai pegar um pouquinho. É isso! É isso! Não sei como é. Festival! Você é o quê? Ele veio aqui! Você veio aqui onde? Você veio aqui, já! Ó! Não, você já veio! Como que eu vim aqui? Como que eu vim aqui? Como que eu vim aqui? Não sei de nada! Eu não vi aqui! A Gabi! Vai resolver essa nada? Você é louco, meu? Por que você tá assim? Força! Gente! Ele vem aqui sempre, viu? Oi, João, tudo bem? Fala, Mariana! Eu adoro fazer ioga e adoro relaxar no parque. Mas tem gente que não gosta! Roda aí que vocês vão ver! Olha o que essa doida vai fazer! Pegadinha! Vamos rir, vamos rir no chocolate todo esse domingo! Obrigada! Não atrapalha vocês aqui não, né? Não, não! Vai que bom! Vai fazer ovo pelado aqui? Calma, louco! Estou gostando! Você não me respeita? Estou com meu namorado aqui! Não, você vai pra lá! Querida, dá licença! A gente tava aqui primeiro, é melhor você sair! Você tá esgotando a minha energia! Não, eu que tô ficando estressada com você! Eu tô achando que tá muito nervosa! Tá olhando pra ela também! Tá muito nervosa! O que eu ia fazer com você? Relaxar! Calma! Que mulher nervosa! Tá negativa! Tá negativa demais! Tá negativa demais! Oi! Que casal lindo! Vou atrapalhar vocês, eu prometo! Vou só fazer minha yoga! Você pode me ajudar, moço? Ai, você não se incomoda, né? Tá ciumenta! Ai, que bom! Porque eu sou bem tranquila! É que aqui eu me sinto tão leve, sabe? Natureza! Tá compilado aqui é um parque! Não, é isso aqui! Por isso mesmo! Você vai ficar aqui! Porque aqui é o lugar que eu faço! Você tá ficando louca! Você tá ficando louca! Você tá ficando louca! Você tá ficando louca! Não, você tá aqui! E que você tá olhando pra ela? Moça! Vai, vai, vai! Moça! Isso aqui é um parque! Pelo amor de Deus! Calma! 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 Que a***! Você tá olhando pra ela? Você tá ficando louca! Vamos! Fala, João Cléber! Oi, João! Hoje aqui na casa, se aguentar... Não paga! Roda aí que o bicho vai pegar! A muleque! Olha aí, irmão! Tudo bem? Com o tio! De boa hora! Gabi! Certo? Oi! Tinha uns perereca nova que chegou aí na casa! Tem interesse de conhecer? Com certeza! Demorou! É mesmo? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Ó a mãozinha. Puxa, uma bereneca. Gosta de surpresinha? Amor, ó. Vou colocar, tá? Surpresa, né? É. Agora vamos lá? Vamos lá? Cuidado pra não cair aí, viu? Cair não cai, né? Vamos lá, amor, ó. Põe ele lá pra trás. Aí sim, hein? Vamos lá. Vou tirar sua tenda, hein? Vamos lá, Gabi. Ai, gatão, aproveita. Olha que maravilha, 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 maravilha. Tá louco, velho. Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? A perereca, mano. Tá fora, velho. Aí, ó. Olha aquela ali que bonitinha. É as pererecas, velho. Você é louco, você também, mano. Qual você prefere? Ali, ó. Você é louco? Ó, delícia, vai. Estourou. Estourando, hein? E aí, patrão? E aí, beleza? Como é que tá? Acosta aí, mano. Fala na grade aí. Tudo bem? Curtiu? Oi. Chegou as pererecas aí, nova, e é o seguinte. Chegou hoje, hein? Vamos lá conferir. Quer conferir mesmo? Você vai gostar, hein? Vamos lá. Ó. Mãozinha. Aguenta com as pererecas, gente. Sem bala na agulha, viu, mano? Senta. Gostou bem gordinha, do que que você gosta? Magrinha. Bora. Nesse domingo, você vai vir muito. No Jovem F Show. Vamos rir, vamos rir. Tem uma cama boa. Você vai gostar. Fica de olho fechado, tá? Fica de olho fechado, viu? Fecha o olho e tem que ser surpresa. Ah, surpreendente. Ah, ah, ah. E aí, você tá louco, c******o? Ei, ai, ai. Põe a pala rica. 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 Vai lá falar. Poxa, do outro velho. E aí, João Kleber. Beleza, meu irmão? João, levei um tombo em casa. Mas um tombo que eu tô todo dolorido. Acho que não vai dar nem pra gravar a pegadinha, João. Segura aí, João. Me ajuda aí. Segura. Ô, meu jovem. Dá licença aí. Tudo bom? Queria ver se você podia fazer um grande favor pro tiozinho aqui, bicho. Pode te ajudar, sim. Eu queria ver se você me ajudava a tirar água do joelho aí. As ideia? Você quer que eu te ajude o quê? Tirar água do joelho? Tirar água do joelho. Você tá ficando louco, cara? O que você tá pensando? Fala pra mim. Você quer que eu pegue nesse velho aí, nessa mochiba sua aí? Você tá tirando eu, cara? Você é louco? Você não quer? Lógico que não. Você tá me tirando. Tudo bem. Vamos atrás da moita ali. Vamos atrás da moita com quem? Você tá metendo louco? As ideia. Dá a mão aqui. Pega aqui. Eu machuquei a perna. É bolsa de água. As ideia. O senhor vem parar aqui na praça. Ô, meu jovem. Tudo bem aí? Dá pra você me ajudar a tirar água do joelho aqui, meu? Tá, pô. Você tá de palhaçada comigo, né? Por quê? Você tá achando que eu sou o quê? Só um pouquinho, rapaz. Só pra eu tirar a água de rapidinho. Só um pouquinho, rapaz. Você tá achando que eu sou o quê? Eu sou um homem. Eu também sou. Calma, calma. O que você tá pensando, rapaz? Você quer que eu pegue no seu Bilal aí, velho? Não, rapaz. É tirar essa água do joelho aqui. Uma bolsa de água aqui, ó. Você tá me tirando, né, meu? Por quê? Pô, que palhaçada. O que você pensou que era, meu? Você me parou pra isso, velho? Ah, dá licença. Então dá licença, velho. Pode encerrar, meu. Eu tava era afim de pegar mesmo, viu, meu? Não, não, não. Calma, calma. Eu não posso correr, não posso correr, não posso correr. Ô, meu jovem. Beleza aí? Tudo bom? Será que você poderia fazer um favorzinho pro tio aqui, meu? Sim, se você puder ajudar. Eu levei um tombo em casa e eu queria que você me ajudasse, se fosse possível, você me ajudar a tirar a água do joelho. Ô, tio João, você tá tirando? Por quê? Eu sou homem, rapaz. Eu vou pedir água do seu joelho. Faz um favor pra mim, ó. Ô, louco. Vamos atrás da árvore ali. Ô, tá louco? Não. Calma aí, velho. É a bolsa d'água aqui no joelho que eu tô, que eu machuc... Calma, rapaz. Ô, João Kleber, tudo bem? Ô, João, hoje em dia a gente não pode falar mais nada, que a galera já pensa em maldade. Assiste aí que você vai entender tudinho. Nossa senhora, que delícia. Gostoso, gostoso, gostoso. Você tá louca? Nossa, que suco gostoso. Você tá louca? É muito bom. Você quer um pouquinho? Não, não quero nada. Você está falando com o meu marido. Ah, tá. Show, né? Delícia, grandão. Papai do céu, que gostoso. Garota, você tá louca? Ih, tá calor. Tô bebendo um pouquinho, tá uma delícia. Tá muito calor. Meu Deus, não. Segue, sou reta aí. Segue, segue, leve embora. Delícia. Que delícia. Gostoso. Oi? Lógico que não. Eu tô bebendo. Olha aqui, olha aqui. Você vai rir muito no jogo clave show. Vamos rir, vamos rir. Que louca mesmo. Tá louca? Você tá falando com o meu marido, é? Ai, que gostoso. Tô falando com o meu marido? Tô falando com o meu suco. Uma delícia esse suco. Vamos ver se ela tá falando com o meu suco. Ai, que suco gostoso. Dá até um calor. Ai, que calor. Que delícia dos dois. Sensacional, bem bolado, bem bolado. Você tá falando com o meu marido mesmo, né? Não, é com o meu suco. Eu vou dar na tua cara. Por que tu vai me bater porque eu tô tomando um suquinho? Eu vou dar na tua cara? F***, gente. Que isso. Pode nem tomar um su... Leva, leva embora daqui. Leva ela pra tomar um suquinho diet lá. Oi, João. Tudo bom? Grande Priscila. Você de novo? Tô sentindo um cheirinho meio estranho aqui, ó. Será que sou eu? Gente, essa pegadinha... Olha aí que você vai ver. Vocês vão rir muito. Pegadinha neta no João Cláber Show. Vamos rir, vamos rir. O que é isso? Você tá louca? Você tá... Você tá tirando a roupa? Não, eu... Você tá achando que você tá onde, moça? Coloca essa blusa mesmo. Se toca. Você tá olhando... Agora você é louca? Meu, você que é louca. Se toca. Nossa. Você tá querendo ficar aqui ainda? Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Olha agora. Não pode mexer. Você é louca? Você é louca? Olha, dá ver a blusa. Que isso? Eu tô vencida. Você é louca? Que louca? Opa, fala, João Cláber. Pera? Aí, João. Hoje vai me ver. Hoje vai me ver. Hoje eu acordei cheio de amor pra dar, hein? Será? Roda aí. Fui. O que é isso? Nossa, pra mim. Obrigado. Vermelho. Vermelho. Eu gosto de vermelho. Claro que eu gosto de vermelho. Por que você tá me dando essas flores? Muito obrigada. Tô levando pra minha mulher. Ah, é pra sua mulher? Não, mas você já me deu. Não, mas eu não... Pedi pra segurar só. Não, não, não. Você não falou pra segurar. Você me deu as flores. Me dá. Não vou dar. Ah, tá bom. Leva. Esse aqui, ó. É meu, tá? Eu não gosto de chocolate mesmo. Pegadinha, né? Ele tá no João Cláber Show. Pra mim? Nossa, que linda. Tremedeira. Cozinha numa tremedeira. Nossa, que linda. Pra mim? Ah, uma bica. Não? Vem aqui. Minha mulher tá esperando. Não, pera aí. Você não me deu? Não, você não me deu? Não pra mim? Não. Você é bobo? Não, dá aqui. Não, me dá. Vou levar pra mim. Não, você tá me dando. Não, pode. Oi, João. Tudo bem? João, estou tão carente. Será que eu vou conseguir dar um abraço em alguém? Roda aí. Ai, ai. Já tá bonito, né? Tá, tá bonito. Que lindos. Vocês trocando beijinhos. É, muito obrigada. É. Como é seu nome? Ei, tira a mão dele. Tá lindo. Que olhos lindos você tem. Bonito ele, né? Ei, tira a mão dele. Olha, moça. Não tá fazendo nada demais. Você tá rindo? Tá achando graça? Tá gostando? Ô, gente, eu dou um abraço. Eu queria um abraço. Não, não vai dar abraço ninguém aqui não. Por que não? Por que não? Você tá louca? Nossa, eu não tô louca não. O lugar é público. Ai, desculpa. Oi. Não foi nada. Desculpa, tudo bem? Tudo bem? Ai, achei tão lindo vocês trocando carinhos. Não? É, legal. Vocês têm gostado desse jeito? Não. Nem gostei. Foi na amizade. Desculpa, moça. Você conhece ele de algum lugar? Não, não conheço. Como é seu nome? Tira a mão na mão. Nossa, calma. Você é insegura assim? Calma. Nossa, por que você é insegura assim? Por que você é insegura assim? Não, por que você é insegura assim? Não, por que você é insegura assim? E você? Eu só queria um abraço. Calma, meu. Calma, moça. Calma, moça. Eu entendo aí, segurando aqui. O que você tá fazendo aqui? Vai pra você. Eu só vim aqui. Você tá querendo o que? Tão lindos. Só querendo? Mas não bate assim. Você quer? Não bate assim. Essa mulher é feia ainda. Ei, mas sério. Vem cá, vem. Desculpa. Desculpa. E aí, João Kleber? Beleza, meu irmão? João, eu sou tão desastrado, rapaz, que eu perco tudo que você possa imaginar. É documento, chave de carro. Já perdi algum negócio aqui agora. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Já perdi. Achei! 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 Achei, eu tava procurando. Achei. Sensacional. Bem bolada, bem bolada. Não, minha moedinha é pra comprar um minuto de torrada ali que eu vou. Cara, vamos. Deixa ele aí. O que que... Não, não, tô bom. Tô melhor que você, rapaz. Achei! 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 O que? Por quê? O que é essa moeda? Boca suja, né? Que coisa feia. Que isso, ó. O que tá acontecendo? Tá passando mal, senhor? Achei! 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 Oi, João Cleber. Tudo bem? Oi, João. Tudo bom? Achei! E Priscila juntas. Ai, como acha, viu? Acho confusão. Vai, João. Pegadinha inédita no João Cleber Show desse domingo! Achamos ele. Achamos ele! Eu sabia! Eu sabia! Era você. Apado! Fica pra ela! Que que você é dele? Namorada hoje, né? Porque ontem ele era solteiro. E bem solteiro, né? Bem solteiro, viu? Olha lá. Agora, olha lá... Você é que não tava, porque tava com nós duas, viu? Sabe o que ele fez com a gente? Sabe o que ele fez? Fechou uma festinha, disse que tava tudo pago, vazou e deixou pra gente pagar. E agora? Na conta. Na conta. Que fogudinho, olha essa carinha aí. Você quer que a gente faça tudo de novo de ontem? Quer que a gente dê detalhe? Quer que a gente dê detalhe de novo? Não, vem aqui você. Mas olha quem eu encontrei, amiga. Achei. Ele mesmo, bombonzinho de chocolate. Olha só, um palhaçadeiro que ele fez com a gente ontem à noite. Cara de pau. Não conhece? Olha aqui, ó. A noiva. Noivo hoje, né? Noivo hoje. Ele era solteiro. Mas olha isso aqui, ó. Até que a gente sente saudade, viu? Olha! Que isso! Esse chocolate... Deixa pra... Ai, que não, olha aqui, ó. Amiga, não deixou o sapato. Será que dá pra eu pagar? Não, é que dá pra eu pagar a conta dos sapatos. E aí, João, tudo bem? João, vou fazer uma pesquisa hoje. Será que as pessoas têm o hábito de usar fio dental? Vamos ver. Essa é outra doida da minha bonita. Olha! Essa pegadinha tá imperdível. Olha o que ela vai fazer. Vamos rir, vamos rir no show. Casal, tudo bom? Vamos fazer uma pesquisa com vocês? Pode sim. Sobre fio dental, tá? Vou começar por ela, tá bom? Você usa com que frequência fio dental? Três vezes. Três vezes ao dia ou na semana? É, num dia. No dia, tá. Você tem alguma dificuldade pra passar? Não. Não. Sabe direitinho. Você prefere maior ou menor? Menor. Menor? Dói pra usar? Não. Não, porque o meu também não dói. Não incomoda assim, ó. O que é isso? Agora já sabe. Ele é pequenininho. Você fica mostrando. Mas eu... Para de ficar olhando pra ela. Não, mas você gosta? Sim. Ó, eu parei aqui. Vou fazer uma entrevista com o negócio com você. Calma, amor. Você não precisa gaguejar não. É só tô falando fio dental. Se assim é melhor, ó. Tá bom assim? Oi, boa tarde. Tudo bem? Posso fazer uma pesquisa com vocês? Desculpa atrapalhar, tá? Sobre fio dental. Vamos começar com ela, tá? Você usa fio dental? Sim, eu uso. Sim. Quantas vezes ao dia? Duas vezes. Duas vezes? Tá. Você prefere maior ou menor? Menor. Menor, né? Isso. Você acha que incomoda? De vez em quando. De vez em quando? Ó, porque eu uso o código todo dia, assim. Tá louca? Acho que incomoda. Gostou? Gostou? É assim? O seu? Vocês estão usando o quê? Não, não. Ela usa sempre? Você quer ficar aí? Beleza, responde sua palhaçada. Oi, casal. Boa tarde, tudo bem? Posso fazer uma pesquisa com vocês? Vou começar com ela primeiro, tá? Me diz uma coisa. Você costuma usar fio dental sempre? Eu uso sim. Com que frequência? Uma vez ao dia. Uma vez ao dia. Pequeno ou maior? Pequeno. Pequeno. Gosta de pequeno, então, né? Você acha que incomoda? Não, não incomoda. Não, porque eu costumo usar assim, ó. Não acho que incomoda assim, ó. Eu gosto bastante de pequenininho. Não, mas é pra você saber se você usa assim. Ele tá escondendo atrás de você, mas ele gostou. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Fala, João. Beleza? Fala, Vini. O povo brasileiro é criativo, né? E hoje eu inventei uma pra ganhar um dinheiro aqui. Você é todo. Roda aí que você vai entender. Olha o gelinho gourmet. Vocês vão rir muito com o Vini. Essa pegadinha é sensacional. Vamos rir, vamos rir. Dois reais. Aê, maravilha. Vai virar cliente do gelinho gourmet. Olha aí o gelinho. Esse aqui tá bom, hein? Bem caprichado pra você. Granulado você gosta? Gosta de granulado? Não, peraí, peraí. Olha aí, ó. Maravilha. Hã? Tá bom? Você falou gelo. Isso aí é gelo. Então, gelinho gourmet. Quer mais gelado que isso? Não, devolvo meu dinheiro. Dinheiro eu não devolvo, não. Devolvo meu dinheiro. O que é devolver dinheiro? Olha o gelinho aí. Não, não. Sai doido. Olha o doido. Olha o gelinho gourmet. Fala, patroa. Tudo bom? Vai um gelinho gourmet hoje? Dois reais. Caprichado você vai gostar aí. Vai virar cliente, viu? Maravilha. Vai virar cliente. Esse isopor é bom que ele não deixa derreter. Você acredita? Bem geladinho. Ai, que delícia. Tá de brincadeira com a minha cara. O gelinho gourmet. É o gelinho gourmet? Tá de brincadeira com a minha cara. O que que foi? Eu devolvi o dinheiro. Dinheiro? Devolve o dinheiro. Eu vou devolver dinheiro coisa nenhuma. Tá doida. Ó doida. Esse gelo tá molhado. Oi, João. Tudo bem? Toda loira tem sua morena. Mas hoje não é bem assim. Roda aí. Roda aí. Que palhaçada é essa? Quem é essa aí? Quem é essa aí? Que palhaçada é essa? Quem é você? Tu não me conhece? Como assim não me conhece? Como assim não me conhece? Quem tá acontecendo aqui? Como você não me conhece? Porque você tá fazendo pasta azul. Quem é outra morena agora? Duas morenas? Como você não me conhece? Ah, você vai conhecer. Quem é você, garota? Lembra disso aqui? Lembra? Lembra? Ah, você também agora vai lembrar de mim, tá? Vai lembrar de mim. Por quê? Que isso? Sou muito melhor do que essa daqui. Ah, você não lembra? Vem aqui. Não tô acreditando no que eu tô vendo. Quem é essa moça aqui? Quem é você? Eu? Eu sou a namorada dele. Quem é você? Nossa, outra. Que isso? Não, quem é você? Amor, vamos embora, vem. Ele é meu namorado? Não, eu sou a namorada. Ah, eu sou a namorada também. Não lembra da sua namorada? Ah, bora. Baita que vai lembrar. Vai lembrar, amor. Vem, amor. Vem, amor. Vem, amor. Mostra aí você pra ver quem ele prefere. Tira aí a roupa. Ó, meu vestido que você tirou ontem. Vem comigo. Vem comigo, vamos fugir. Ai, socorro! Ai, socorro! 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 Vem comigo, amor. E aí, João, tudo bom? Seguinte, eu tô lendo um livro ao ar livre e nada vai me atrapalhar. Será? Roda aí pra gente ver. Nesse domingo, você vai rir muito no Jean Cléber Show. Vamos rir, vamos rir. O formigueiro... Segura aqui um pouquinho pra mim. Espera! Caramba! Ele tá ficando pelada. Segura aqui pra mim. Ele tá ficando pelada na frente dele. Dá uma olhada aqui. Para! Para de olhar. Não, não, não. 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 O formigueiro... Nossa, que louca! Sai daqui, sua louca! Toma, sua... Você não olha! Sai daqui, meu! Você tá louca? Não! Você não olha! Você não olha! Não olha! Não olha! Toma! João, só vê que você me ajuda, caramba. Oi, João, tudo bem? Hoje eu tô apavorada, tremendo até de medo. Rosa aí, vocês vão ver o que vai acontecer hoje. Oi, casal, tudo bem? Meu, eu tô com uma coceira aqui doida. Você pode me ajudar aqui? Veja se tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma aranha aqui, pelo amor de Deus. Caramba! Ô, calma. Tá louca? Você não gostou da minha bunda, não? É a minha aranha. Que lado que tá? Fala onde é que tá? Ai, caramba. Moça, por favor, eu tô com uma aranha aqui. Veja se tá aqui, veja se tá aqui. Não, aqui, desce... Caiu uma aranha aqui em mim. Não, onde, moça? Não, veja se tá aqui. Veja se tá aqui, ó. Que lado, que lado... Que lado que tá? Meu Deus, custa me falar onde é que tá a aranha? Caramba. Por favor, veja se tem uma aranha aqui em mim, aqui. Ai, meu Deus do céu, veja aqui, moça. Por favor, veja se tá aí no lado direito, esquerdo. Meu Deus, é que tá coçando. Veja se tá aqui, ó. Tá coçando, tá coçando. Me fala se tá no direito ou esquerdo. Direito ou esquerdo? Onde que tá? Fala pra mim. Custa responder? E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? Fala, Marquinho, que o que eu quero, que o que eu quero. João, é o seguinte, estou fazendo um filme sensacional. Assista aí pra você ver. Marquinho, tu é doido, meu. Essa pegadinha a gente tá muito bem bolada. Tudo bem, meu amigo? Cigada inédita. Vamos morrer. O nosso ator faltou. Eu queria ver se você quer ganhar uns troquinhos aí e fazer uma cena rapidinha. A cena é cinco minutos só. Você como atriz, já vou dizer pra você, mas não tem nada demais, entendeu? É uma cena tranquila. Então fica aqui do lado dela, aqui, por favor. Fica aqui. Pronto, aí. Ele deve focalizar bem, hein? Olha lá. Ei, ei, sai, 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 sai. Sai que vai começar a filmagem, sai daí. Vai ficar lá pro pessoal não passar aqui. Vai pra lá. Vai pra lá, sai daí. Atenção, gravando. Entra a atriz. E aí, diretor, é ele? Agarra, 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 agarra mesmo. Agarra, agarra. Peraí, diretor, sai daí. Sai daí que tá atrapalhando. Agarra, isso aí. Vai, aperta, aperta. Dá licença, dá licença. Não foi, você combinou. Não abraça, não. Não, mas eu... Eu vou mudar a cena, fica ali. Em casa a gente vai... Fica ali que eu vou mudar a cena. Não, não dá. Não dá. Vai, careca, resolve aí que a gente... Bate mesmo, bate mesmo, bate mesmo. Quebra ele de pau, quebra mesmo de pau. Fala aí, João Kleber. Fala, Toninho Calibra. E na festa do show, eu tô com o tanque cheio, hein? Ó. Ei, Calibra. Olha o que o Calibra, Toninho Calibra... Fala aí que você vai ver. Olha o que ele vai dar pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Nossa, você vai fazer xixi na gente? Você tá louco, amor? Pera aí. Pera, o quê? Você viu alguma coisa? Não, mas você vai fazer xixi assim. Não tem que ver nada, não. Você tá louco. Não tem que ver nada, não. Não, você tá louco. Não tem que ver nada, não. Tá louco. Deixa ele, vamos. Pada, amor. Tira essa mão de mim. Tá cheiroso até o meu irmão. Que... Que... É essa, meu? Perdão. O que que é isso aqui, meu? É, o que que é isso aí? É leite. Xixi, né, fio? Pai, você vai ficar discutindo aí a pioca. Aí eu vou me pioca, aí eu vou me pioca, aí eu vou me... Ai, ai! Vai, tá. Sem pressão. Vai tomar no c**o. Que isso, cara? Que... Desculpa. Que isso? Caramba, bebê. Você acha certo sair me jantar? Deixa eu te explicar. Explicar o c**o. Meu xixi é light. Light o seu c**o. Eu achei... E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? A coisa que eu mais gosto no fim de tarde é vir passear na praça com a minha família. A minha... Cadê minha família? Vamos rir no João Kleber. Eu sou desse c**o. Espera aí, vou procurar minha família. Espera aí, João. Pessoal, desculpa incomodar vocês. Me ajuda aí, por favor. A minha netinha se perdeu de mim aqui. Nós viemos no parque aqui. Tá com a roupinha de chapeuzinho vermelho, que ela adora história infantil, entendeu? Não, tudo bem. Você bota por aqui mesmo? Vou continuar procurando, tá? Por favor. Obrigado, viu? Oi? 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 O que é isso? Dá licença, dá licença, dá licença. Oh, minha netinha. Essa sua netinha? É, o que foi? Que você tava procurando? Você deixou uma mulher já. Ela se perdeu. Ela tá do lado. Ela tá do lado. Ela se perdeu, coitada. O que foi? Deixa eu ver. Chapeuzinho vermelho. Que se toca, João Kleber. Se veja assim pro seu namorado e também. Eu gosto, viu? Oi, pessoal. Boa tarde. Desculpa interromper você. Boa tarde. Vocês não viram uma menina de chapeuzinho vermelho aqui pela praça? Não, senhor. É a minha neta. Me perdi dela. Já tá escurecendo, ó. Se a gente ver alguma coisa aqui, alguém assim, a gente avisa o senhor. Por favor, obrigado. Vai ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Vou procurar ela aqui. Cadê minha neta? Cadê minha neta? Oi, minha netinha. Que linda. O que é isso? O que foi isso? O que é isso? Onde você estava, querida? Onde você estava? O que foi? O que foi? João, acabei de sair da manicure. Sabe como que é, né? Não dá pra borrar. Mas acho que vai rolar uma confusão. Vamos rir, vamos rir. Ai! Ai! Ai, moça tá coçando aqui. Me ajuda, por favor. Eu acabei de fazer a unha. Ai, não. Ai, moça. O que você tá pensando? O quê? Mas não é aqui não, moça. É aqui, ó. É aqui, ó. Ai, eu não sei. Se é algum bicho, se é algum bicho, se é algum bicho. Ai, sua louca. Olha, até borrou minha unha desse jeito. Calma, calma. Mulher revoltada. Você coça aqui pra mim, moça? Se não, eu vou borrar toda minha unha. Você coça aqui, moça. Ai. Aqui, ó. Sai daqui. Sai daqui, você, sua doida. Sai, você. Recadinha, né? De todo mundo. Ah, vai, recalcada. Ai. Ai. Ai, moça, dá uma ajudinha. Ai, tá coçando. Ai, moça, deixa eu coçar porque fiz minha unha. Vai borrar minha unha. Ai, sai. Oxe. Ai, que barraqueira. Sai, sua louca. Ô, João Cleber, tudo bem? Ô, João, pode passar o tempo que for, mas um dia a gente encontra, viu? Assiste aí. Meu Deus doido, eu não acredito não que você apareceu. Que coisa mais linda. Não, olha que vim aqui. Calma. Calma aí. O que é isso? Você tá agarrando ele? Por quê, carida? É verdade. Eu acho mais que a gente se viu por nessa vida de solteiro. Você casou, né? Gente, olha só. Eu virei muito sua fã. Meu amor, volta aqui. Eu fiquei apaixonada de dois, nós dois, sabia? Você sabe? Você disse que ia casar. Você disse que ia casar. Você disse que ia casar. Teve sim. Tá louca aí. Sai fora. Só uma foto com ele? Só uma foto. Por favor, não some de novo, não. Ai, mentira. Eu não acredito. É você. Tudo bem, maminha? Tá desfixando de solteiro. Bem que tu disse que ia casar, né? Não casou. Não casou? Não. Não, como não? Você lembra? Tá desfixando de solteiro dele. Ele foi maravilhoso. Ele passou um monte de olhinho no corpo. É sério. Foi sim. Você viu sim. Fala a verdade. O que foi que eu fiz? Eu quero saber. Mas eu quero abraçar ele. Eu quero dar um beijo nele. Mas a gente fez tanto isso? Você não vai. A gente já fez tanto isso? Só pegar ele agora. Ah, então leva. Senão eu vou pegar sim. Oi, João. Tudo bem? João saiu com uma pressa de casa. Ainda bem que encontrei essa loja. Faltou uma coisinha. Roda aí. Ai, deixa eu passar rapidinho na tua frente? Claro, claro. É que eu cheguei antes, mas meu carro tá no lugar errado. Rapidinho. Ai, moça. Mas desculpa. Eu já coloquei a calcinha. Ai, eu tô com pressa e eu vim sem. Tá. Você tira a etiqueta. O que é isso? Ai, é que eu já coloquei pra aproveitar. Não, você fez o babaca na minha frente. Eu deixei agora você ficar mostrando a bolsa. Não, eu tô pedindo pra ela tirar a etiqueta. Eu tô com meu marido aqui. Você vai ficar olhando pra bolsa dela mesmo? O que é isso? Tira a etiquetinha aqui. Tira a etiquetinha aqui. Ajuda ela aqui, ó. Pode ajudar. Não, não vou ajudar nada. Não vou mais levar nada. Ai, mas espere. Ai, posso dar uma passada na sua frente? É que eu cheguei antes, mas é uma pecinha só. Estacionei o carro bem onde não pode. Rapidinho, moça. Uma pecinha. Ai, moça, mas desculpa. Eu já coloquei a calcinha. Você tira a etiqueta aqui, ó. Ei, não pode fazer isso não. Tá louca? Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu falar. Mas... Nossa, tá me tirando toda a roupa. Você não confunde as coisas não, querida. Isso é uma etiqueta. A minha bunda é linda. Olha isso que é isso. Agora a cara é você, tá aí de... Tá vendo de louca? Tá tendo em mim. Olha isso, toda vermelha. Não, parece uma cachorra. Olha, você me respeita, tá, querida? Por que você tá falando assim comigo? Ah, eu quero tirar a etiqueta. E eu tiro vocês, tá? Você tem vergonha na sua casa? Olha... Nossa, meu! O que você tá fazendo? Ai, eu tô com pressa. Eu acabei colocando a calcinha já. Tira a etiqueta aqui pra mim. O que é isso? Você tá louca, minha filha? Não, amor. É que eu vim sem calcinha. Já coloquei. O que foi? O que foi? O que foi? Eu só tô pedindo pra ela passar e tirar a etiqueta. Qual o problema nisso? Você quer ajudar? Ajuda aqui. Ou deixa ele ajudar. Nossa, tá incomodada. Sai você, querida. Sai, querida. Batendo. Para de ser insegura, louca. Que insegura, minha filha? Você se envergonha... Nossa, você me machucou desse jeito? Nossa, que mentira aqui. Vamos rir nesse domingo. João Kleber Show fazendo você rir muito. Ai, vamos rir, vamos rir. Seu lindo. Olá, que é isso? Que é o pau de ti. Uh, que é isso? Não foi assim? Não foi assim. Fale, João, seu lindo! João, hoje eu acordei atazanada e eu vou aprontar. Roda aí! Oi, tudo bom? Dá licença, posso sentar aqui? De vontade. Tudo bom? Tá sozinho aqui? Não, não tô. Deixa eu te falar uma coisa, tô até meio sem graça. Você não quer dar uns beijos hoje, não? Não, hoje eu tô tranquilo, obrigada. Ah, vai, você é novinho assim, bem bonitinho. Só uns beijinhos. Você é solteiro? Eu sou solteiro. Ah, não acredito que você não quer dar uns beijos. Não, eu tô mais focado no estudo, trabalho. Não, aqui que é a praça que não tem ninguém, não tem ninguém, não tem beijos de língua. É, me arrumou alguém? Ele não quer. Não, você não quer, ela eu quero. Ah, quer? Não, é isso daí? Não, eu quero falar comigo. Amiga, eu não quero esse negócio não, coisa mais horrível. Você não disse que tava focado nos estudos? Sim, mas eu quero agora. Meu filho, quem não quer te beijar sou eu, só eu andando falando. Vem colar. Vai, ó, chacinho de grilo. Chacinho de grilo, vai, ó, coisa feia. Que ninguém te quer aqui não, cansado. Pensa, tudo bom? Tudo bem. Tá sozinho? Tava te olhando dele e falei, nossa, que gatinho. Tá sozinho? Tô, tô. Tô até com vergonha de falar. Não quer dar uns beijos, não? Não. Não. Não, não, eu tô com pressa sem ir embora. Não, só uns beijinhos, ó. Não, não rola, não desculpa, não é isso. E aí, amiga, arruma alguém pra dar uns beijinhos em mim? Ele não quer. Ah, amiga, mas também, olha esse cara, que dá pra ver a pança dele na barriga. Pois é, mas ele não quer. Não pode chamar de gordinho. Hã? Com ela eu quero. Mas quem disse que eu quero você? Com você, não. Mas você não falou que não queria? Não, com ela eu quero. Sai daqui, sai, sai, não é perto de mim, não. Sai de fora de mim. Vai pra lá, vai pra lá. Você não falou que não queria? Oi, João. Beleza? Hoje estou vendendo um produto que é a nossa cara. O quê? Confusão. Eu uso bastante, tá bom? Agora eu vou jogar aqui o sabão. Pra mostrar pra vocês como que sai, tá bom? Tá certo. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que vai acontecer. Que foi, nossa? Eu vou mostrar pra vocês como que sai. Eu não tenho vergonha na sua cara. Eu não tenho vergonha na sua cara. Que feio. Qual que é o problema? Você não vai ver a demonstração do produto? Não, eu não quero ver. Muito obrigada. E ela é brava, meu. Eu não quero ver. Muito obrigada. Eu não quero ver. Muito obrigada. Olha ele. Olha o que vem. Oi, casal. Tudo bem? Posso apresentar pra vocês não? Tá bom, então pode atacar. Você já conhece? Não. Ele é novo no mercado. Vou mostrar pra vocês. Posso demonstrar? Posso. Deixam ver o que vai acontecer. Tira todas as manchas, tá? Moço, ó, uma boa dica. Tira mancha de batom. Sabe aquele batom que pode ficar? Coloca aqui. Pode ir? A mulher do cara, a mulher. Só pra você ver como tira até mancha de batom. Vai que precisa tirar uma mancha de batom, né? Agora eu vou mostrar pra você como que tira. Como que sai todas as manchas. Oh, mas peraí. Eu vou demonstrar pra você, moça. Não precisa ficar mostrando, não. Eu vou mostrar pra você como que tira. Que isso? O cara de... Pra que isso daqui? Cadê o gerente desse lugar? Cadê o gerente desse lugar? Como que você vai demonstrar? Eu tô mostrando pra você. Olha aqui, você tá vendo? O que que tem demais disso? Você tá olhando? Vai, vai. Oi, João, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma pesquisa pra descobrir do que que os homens gostam. Roda aí que você vai ver. Oi, tudo bem? Meu nome é Yara, prazer. Qual o seu nome? Leandro. Oi, Leandro. Eu tô fazendo umas pesquisas aqui a respeito de homens, sobre a atitude. Eu queria saber um pouquinho sobre você. Você tá com tempo? Tô, tô com tempo. Tá? Primeira pergunta. Se você gosta de mulher. Sim, amo. Gosta? Ai, que bom. Oh, que legal. Isso é muito bom. Você tem atitude? Claro. É bom ter sempre, né? Bastante. Ai, perfeito. Você beijaria, assim, uma mulher agora? Claro. Sim? Por que não? Sim. Sim. Ai, então tá bom. Vamos começar então. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Moço, por favor, tudo bem? Eu sou a Yara, tô fazendo uma pesquisa aqui relacionada a homens. Você tem um tempinho? Vamos ouvir, vamos ouvir. Então, eu queria saber se você gosta do sexo feminino. Sim. Sim? Com certeza. Gosta? Tá. Você é um homem, assim, que tem bastante atitude. Com certeza. É um cara, assim, mas que, ai, não, ó. Chega, chega, chega. Ah, então tá. Legal. Meu, perfeito. É esse perfil que a gente tá procurando. Mais fortinho também, entendeu? Aham. É, você beijaria alguém, assim, agora? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Vem da minha amiga aqui, ó. Vem da minha amiga aqui, ó. Vem da minha amiga aqui, ó. Olá, tudo bem? Tá ocupado? Tá estudando? Então, eu posso sentar aqui com você, do seu ladinho? Meu nome é Yara e eu estou fazendo uma pesquisa relacionada a homens. Eu gostaria de saber se você gosta de mulheres. Eu gosto. Bastante? Com certeza, né? Deixa eu só anotar aqui, então. Você é um homem que tem bastante atitude ou é um cara, assim, tipo, pouca atitude? Ah, tem que ter atitude, né? Bastante? Ótimo. Você beijaria alguém agora? Com certeza, né? É? Sim. Mas você beijaria como? Com pegada, né? É? Com pegada? Quem gostou, não? Melhor jeito. Ai, gente, cara! Que legal! Diga ele, Val. Ele disse que topa, Val. Falta aqui, meu amor. Ei, João, tudo bem? Você sabe quem briga de marido e mulher? Não se mete a colher, João. Depois de um dia que eu visei, viu? Ah, moleca. Roda aí. Val. Não, falar o quê? Vem mais uma aí pra mim aí. Eu já não quero mais. Porque você tem prova. Não tem prova. Você tem prova, você viu? Vamos rir, vamos rir. Não posso nem pôr a mão no celular que você fica cheio. Não, você fica o tempo todo se lapitando. E o seu que eu chego perto, você muda de tela. Você não vem, não. Vou continuar. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Vai lá, cara. Você tá louco? Pera aí. Pera aí, querido. Desculpa. Eu tô discutindo com ela. Vocês vêm aí. Pelo amor. Vai, vai. Vendo pra mim, você vem aí. Vai, vai. Até quando você vai ficar nessa? Eu não aguento isso mais. Não posso fazer nada. Eu vou continuar. Por que você tem relacionamento e tal desse jeito? Você é folgada. Você vai. Quem é folgada? Você é louca? Você é louca? Você tá louca? Você é louca? Que isso? É, ciúmes de mim. A culpa é desse piloto. Oxe, que isso? Olha o que você fez aqui agora. Não dá, querido. Desculpa. Que isso, meu? Pra você querer, mano. Pra você querer o quê, cara? Eu tô discutindo com ela. Tá com ciúmes de mim. Você não tem nem que se meter. Tem que ser boi mesmo. Boi. Boi é você aí. Boi molhado. Não é boi molhado, não. Boi molhado. Você que é folgada. Eu que sou. Mas eu te amo ainda. Assim mesmo. Vai. Oi, João. Tudo bom? João, arrumei um emprego novo aí. Mas acho que eu não sou muito boa pra isso não, viu? Dá uma olhadinha aí. vai. É bom. Isso, meu Deus, meu Deus. eu vou ficar muito. Eu não consigo. Nossa, não vou ficar melhor. Não vai dar certo. Meu, você é louca. Oh, querida. Olha aqui. Nossa, não vai morrer, não. Por isso que eu tô trabalhando. Eu tô matando? Que isso. Pode usar a roupa, pode usar a roupa. Essa aqui é a vergonha. Sensacional, bem bolada, bem bolada. O que está fazendo? A câmera. O que é isso que é isso? Moça! Você está fazendo zoeira? Oi. O que é isso? Meu marido está aqui, mas eu não entendo. Estou ligando para o seu marido. O que é isso? Sensacional, bem bolada, bem bolada. Acabei de tirar a roupa aqui do marido. O que é isso? É ridículo aí. Você para de olhar. Vai, vamos embora, vai. Olha lá, olha agora, olha agora. Dá licença, casal. Só tem essa mesa aqui para mim. O que é isso? Moça. Não, não vai. Já está terminando já. Se eu demorar, tem problema. Olha, está pronto. Não precisa ir embora, amor. Não, não precisa ir embora. Não, não precisa ir embora. Vamos embora. Vamos embora. O que é isso? Fala, João Kleber. Fala, João Kleber. Bele? Dois? Dois? Faz três por cinco? Três por cinco? Um real de desconto. Com uma nave dessa, não quer dar dois? Conte cada uma. Beleza, eu vou fazer porque você é simpática. Tá bom. Beleza? Três, né? Três. Tá bom. Olha aí, olha o saco de pipoca. O que é isso, meu? Zé é louco. Zé é louco. O que é isso aí? Tá, eu vou comer o quê? Clássico? Não come, você está doce, você é salgado. Querida, eu estou gritando aqui, olha o saco de pipoca. Espera aí, você está de brincadeira comigo. Não, não estou de brincadeira. Não, dinheiro não tem como é dinheiro. Não vou te dar. Dá meu dinheiro de volta. Calma. Você vai comer esses clássicos tudinho. Calma. Tudinho, tudinho. Calma. Nossa. Pra que se ignorar? Você vai fazer um griteiro de saco de pipoca, mano. Saco de pipoca aí, hein? Dois conto. E aí, irmão? Vai. Dois reais. Dá duas aí. Brincadinha, Inete. Dois reais. Um saco de pipoca, hein? Estourei hoje. Eu falei, hein? É dois reais. Falou. Bom apetite aí. O que é isso aqui, mano? Saco de pipoca. O que eu estou vendendo? Não, eu comprei foi uma pipoca. Não, não foi um saco de pipoca. Não, você não comprou não, que eu estou gritando aqui. Olha o saco de pipoca. Olha aí. Se vira, não. Olha o saco de pipoca aí, hein? Dá meu dinheiro aí. Ah, me dá o dinheiro, mano. Eu falei pra você o saco de pipoca. Não, não. Não dá meu dinheiro aí. Não dá meu dinheiro aí. Ô, dá aí o bagulho aí. Você quer pipoca agora? Vem buscar aí. Vem buscar, você não é? Vem buscar, você não é? Vem ver o bagulho aí, ó. Oi, João. Tudo bem? Muita gente quer meu zap, mas poucos conseguem. Roda aí. Oi. Vou sentar aqui com você? Pegadinha inédita no João Kleber Show. É que eu estava te olhando ali, sei lá, achei você simpático. Sério? Uhum. E eu queria conversar, sei lá, mas hoje eu estou um pouquinho atrasada. Aham. Você quer meu zap? Quero, eu acho que quero. Ai, pega aí. Hum, aqui, 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 ó. Que louco. Você acha que eu vou passar meu nome pra você, babaca? Jamais! Nunca! Nunca! Trouxa! Oi, tudo bem? Eu estive subindo aqui, eu gostei do seu, da sua barbinha. Ai, eu achei seu sorriso também super bonito. Eu adoro aparelho. Ah, é? Óculos me deixa assim, com calor. Você acredita? É mesmo? É que eu tenho assim, um certo... Bom, depois eu te explico o que que eu tenho, mas eu gosto. Você quer meu zap? Quero. Você quer? Claro. Quer? Quer mesmo? Quer. Então tá. Aqui. Ah, você é louca? Ah, você tá me tirando, né? Eu acho que não. Você não quer meu zap? Tá aí na sua testa. Fala, João Kleber. Bele? É nóis que tá. João, na boa, o que você tá achando do meu visual? Hã? Você vai ver o visual do povo aqui, como é que vai ficar. Deixa comigo. Roda aí. Ah, moleque doida, é nóis. Não, não, não. Que isso? Meu cabelo. O que você fez? Eu tava precisando de uma mecha de cabelo de mulher feia. Tinha que ser o seu. É você que é feio. Ó, querida, mas eu tava precisando mesmo. Pra quê? Vou fazer um... Ah, você vai levar? Vou levar. Então leva lá pra sua vila e tenta colar. Sai, João. Pera aí, calma. Ai, o que foi? Pera, deixa eu falar. Você cortou meu cabelo? Calma, querida. Você tá nervosa por quê? Pera aí, deixa eu explicar pra... Não! Pera aí, pelo amor de Deus! Meu coração é louco! Pelo amor de... Calma, querida. Deixa eu explicar. Arruma mais um pedacinho, então. Arruma, né, porra? Você tá louco? Meu, você tá louco, cara. Pera aí. Calma. Deixa eu te explicar. Eu corto meu cabelo, você tá louco? Posso falar? É pra me levar pra minha calopsita. Você parece com ela. Você tá louco? É uma simpatia. Calma, calma. Desculpa. Nossa! E aí, João Kleber, beleza, meu irmão? João, a maior alegria de um pai é esse na fila andar de bicicleta. Só que no meu caso, não deu certo, João. Não deu. Olha o que o Matinho vai fazer. Oi, boa tarde. Queria pedir um grande favor pra vocês. Eu comprei essa bicicleta pra minha filhinha, né? E eu não consigo fazer ela andar porque eu tô com uma dor na coluna hoje que eu não tô aguentando. Você poderia ajudar ela? Só dá uma voltinha só. Só rapidinho aqui. Pode ser? Obrigado, viu? Filhinha, vem amor. Vem cá. Papai, papai. Quem é que vai me ensinar? Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Você não. Eu quero ele. Ele vai te ensinar. Para, mulher. Para, mulher. Para, mulher. Você tá doida, doida. Para. Fica quieto um minuto. Segura, Tiago. Segura aí, Tiago. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não, eu não quero você. Vai, vai. Você é um bunda mole mesmo, viu, Tiago? Vai, amor. Papai vai ver o que que faz daqui. Hoje é aniversário da minha filhinha e eu comprei essa bicicleta pra ela. Mais uma filha. Mas ela não sabe andar. Eu queria ver se você deixava ela só ajudar um pouquinho. Assim? Obrigado, viu? Filhinha, vem, meu amorzinho, vem. Ei, papai. Oi, querida. Oi, meu amor. Minha filha? Minha filhinha. Não, isso é uma cavala de mulher. Que isso? Não. Não. Pega na cinturinha dela. Vem cá, na cintura. Não, eu vou ajudar. Você quer que eu te ajude? Não, você não. Eu quero ele. Não, não vai ajudar. Não, você quer eu te ajude. Não, você não. Você não vai. Seja homem, rapaz. Seja homem, rapaz. Olha a cinturinha dela. Solta aí que eu vou levar. Vamos lá, filhinha. Cuida, cuida. Seu papai cai. Cuida, filhinha. Cuidado. Não chora, não, filho. Fala, João. Beleza? E aí, João. Beleza? Ô, João. Você tem uma coisa que eu tenho boa memória. Você sabe, né, Luiz? Com certeza. Luiz, sem aprontar hoje, hein? Só que não. Tu acha que eu venho do Ceará pra não aprontar? Roda aí, João. Roda aí. Seu Augusto. Eu não acredito que é o senhor aqui hoje. Parabéns. Você achou que eu vou esquecer do aniversário do senhor? Você achou? Você não lembra de mim, não? Ô, seu Augusto. Parabéns. Uhu. Rá. Tim. Bum. Pa, pa, pa. Parabéns. Parabéns. Uhu. Parabéns. Uhu. Ele quer mais um ovo. Oi, João. Tudo bem? João, nem sempre todo mundo conta a verdade, né? Mas a amiga é pra isso. Roda aí que você vai ver. Ô, amiga. Como você tá? Tá melhor? Nunca te vi na minha vida. Mas calma. Você não contou pra ele? Você deixou lá em casa o teste de gravidez? Que isso, mulher? Você é doida mesmo? É que nasceu, moço. É. Amiga, você também deve ser um homem mais bonito. Tem dinheiro? Sensacional essa verdade. Vai, toma seu teste de gravidez aqui. Vai. Coloca esse teste de gravidez no seu olho. Meu olho? É, fala que traiu. Ô, amiga. Mas calma. Mas calma. Aí. Você esqueceu o teste de gravidez na minha casa. Você escondou pra ele? Tá maluca? Tá grávida. Eu sou amiga de muito tempo dela. Não, eu não conheço você não. Conhece? Tá grávida, só que nasceu. Tá aqui, ó. Leva embora pra casa. Vai. Assume que você traiu. Ai, amiga, eu te achei. Calma, calma. Calma, calma. Tá mais calma? Ó, você esqueceu em casa ontem. Não contou pra ele até agora? Teste de gravidez, meu filho. Só que nasceu, não. Eu não tô grávida, não. Vai? Só não conta porque é dele? Tá louco. Ah, traiu mesmo. É bem melhor que você. Fala, João Kleber. Bele? Olha aí, ó. Doutor Delício. Ah, moleque. Bem-vindo coisa de fora aí, hein? E não é importação, hein? Roda aí que você vai ver. Ah, moleque doido. Um minutinho da atenção do casal, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom com você? Tudo bem? O nome? Elion. Elion. O meu negócio hoje é com você, não é com ela não. Com mim? É com você. O que seria? Tá vindo um vírus aí do exterior diretamente pro Brasil. E atingindo gênero masculino. A gente poderia tá fazendo um examezinho rápido com você? É esse exame? É até bom pra ajudar ele. Pode ser. Tudo bem, tudo bem. É só chamar a doutora? Examinado. Tudo bem? É ele que eu vou examinar? Isso aí. Bem-vindo. Bem-vindo. Não precisa faltar. Não é exame? Eu vou ter que fazer o exame clínico nele. O que você precisa fazer? Pra ele tirar a blusa agora. Não, ele não vai tirar a blusa no meio da praça. Não, querida. É só pra... Ela precisa palpar aí. Deixa ela fazer o exame rapidinho. Pra que? Pra que? Na praia ele fica de blusa? Ele não vai pra praia. Você tá empolgado em fazer o exame no meio da praça? Ele tá preocupado com a saúde dele. Não, ele não precisa tirar a roupa no meio da praça. Mas como não? É um pezinho. Não, nem pensar. Não. Vamos embora. Olha a sada. Posso? E mais uma vítima. Mais uma vítima. Como é que tá o casal? Tudo bem? Tranquilo? É o seguinte. O que que tá acontecendo? Bem-vindo um vírus aí no exterior pro Brasil. Atingindo o gênero masculino. Certo. E aí, o que que eu quero fazer com ele? Com a sua autorização, eu gostaria que a gente fizesse um exame rapidão com ele. Nossa doutora tá aí na palma da mão, ela já consegue identificar. Não, vamos fazer. Vamos fazer? Rapidão. A gente chama a doutora, é. A gente chama a doutora, ela já... Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Tudo bom? Fica à vontade. É ele que eu vou examinar? Isso. Nossa, mas que que é isso? Calma, moça. Pera aí. Você tá fazendo um exame só. Praticamente sem roupa pra fazer o exame. Meu amor, tô de calça, tô de blusa. Dá licença, eu só vou apalpá-lo e vou... Pra que apalpar meu marido pra fazer o exame? Eu tô parecendo uma ****. Ela tá pelada, parecendo uma ****. Deixa ela, deixa ela, vai lá. Pega pelo menos o contatinho da doutora. Ô, João Clever, tudo bem? Tu voltou? Ô, João, olha eu aqui de novo passando necessidade, viu? Mas dessa vez eu vou me dar bem, você vai ver. Pegadinha sensacional. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Deixa eu falar contigo um pouquinho? Pode, com certeza. As coisas começaram a apertar pra mim, sabe? Aí tive que recorrer ao meu capô de fusca, né? Eita, como assim? Ah, assim, pra você dar uma alisadinha, você me dá um dinheirinho. Quanto você quer? Você pega, você vê, olha. Quanto é que você tem aí? Vamos dar uns olhadinhos, uma olhadinha, já vai lá. Aqui, hein? Acho que deu 25 conto, mano. Você não vai pegar ônibus mesmo, né? Já vai embora mesmo. Isso aqui dá pra mim que é uma beleza, meu amor. Porque as coisas tão difíceis. Vem aqui comigo no cantinho. Você passa a mão, alisa, faz o que você quiser, entendeu? Aqui, assim, olha aqui. Que capô lindo. Passa a mão aí, tá? Passa, pega, alisa, esfrega. Que isso? Faz o que você quiser aí, tá bom? Que isso? Obrigada, viu? Você ajudou, sabe por quê? Porque essa aqui já tá um pouquinho velha. Eu quero comprar uma Mercedes pra pegar mais trouxa. Não, mas você tá me enrolando. É, tchau. Passa a mão até a hora que você quiser aí, tá bom? Tudo. Oi. Oi, tudo bem? Tá empolgada aí no celular? Tudo bem? Posso falar contigo rapidinho? Vou falar, tudo bom? Ai, tudo. Sabe o que que é? É que assim, eu tenho uma proposta pra te fazer bem legal. Se você me dá um dinheirinho, eu deixo você passar a mão no meu capô. Sério? Eu deixo você ver o meu capô, na verdade. Aí se você quiser passar a mão, alisar, entendeu? Agora. Agora? Então me dá o que você tem aí. Ah, dá. Dá sim, dá pra me ajudar. Vai levar tudo mesmo? O negócio vai ser rápido, mas vai ser gostoso. Sabe por quê? Porque ele é novinho, é velho, mas é novinho, entendeu? Pode passar a mão, passar pra lá. Aqui? Isso é o quê? Isso aqui? Isso aqui é o quê? Ah, tá de brincadeira aí, meu. Isso é o quê? Tá até partidinho no meio, ó. Capô de fusca, amor. Passa a mãozinha aí, que essa dinheirinha já foi, tá? Passa, por favor. Eu vou querer o seu. Meu o quê? É meu, esse carro é meu. Tá pago. Vamos embora e tu vai a pé, embora, porque pelo visto é eu. Tá bom. Tá, vou ficar assim. Ô, João, não leva a mão não, que hoje eu tô decorando um texto aí, que eu tenho um teste importante pra fazer. Eu vou dar uma treinada e depois eu falo com você. Olha o que a Paloma vai fazer. Vamos rir, vamos rir com a Paloma. Ô, moço, moço. Deixa eu te falar uma coisinha. Sabe, amiga, eu que sou atriz e eu tô super insegura que eu vou fazer um teste de televisão. Será que você treinava um beijo comigo? Eu não sou ator, mas posso tentar. Tá. Vou pedir pra você fechar os olhos, tá bom? Pra eu ficar mais solta. Fazer aquele bico, né? Sabe, até beijar mesmo. Fecha os olhos. Faz aquele bico bem gostoso, assim. Isso. A beijou. 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 Amigo, deixa eu te falar uma coisinha. Ele é doido, meu. Será que você podia me ajudar? Eu sou atriz, preciso treinar um beijo. Será que você podia me ajudar? Você vai fechar os olhos. Aquela coisa, fazer bitoquinha, pronto, te dou um beijo. É isso. Tá bom? Só que assim, você tem que fazer que nem o ator. Fecha os olhos. Isso. Faz aquele biquinho, que eu vou dar o beijinho. E agora o beijinho, e agora o beijo molhado. Esse domingo você vai tributar o jogo. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Calma aí, amigo. Calma o coração. Beijo molhado. E aí, João, tudo bem? Dona Monaline, o que a senhora vai aprontar? Hoje eu tô de vendedora e vou deixar a mulherada, ó. No chinelo. Olha o que ela vai fazer. Tente a vontade. Obrigada. Comentar. Tá tudo com 50% de desconto. Calma aí. Por mais. Perfeito. Olha lá, olha lá. Beleza. Isso. Bonitona. O que ela vai fazer? Gostou do roxo? Vai gatar? Ok, né? Ok. Certo. Ei, moça, por favor. Que isso, viu? Por favor. Só, até eu quero ver. Os sapatos e os assaltos. Ai, ai, bem bolada, meu. Olha só, rapaz. Essa produção sensacional. Olha o cara bem quente. O cara fica doidado. Tem que ser um corte. Você é fraca, linda. Só um minutinho, eu vou levar o seu sapato. Não, segura aqui. Tiago, para. Tiago, vem aqui. Não, eu tenho que comprar o seu sapato. 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 Vem aqui para vender meu marido. Não, eu não estou comprando ele, ele só vai me ajudar. Não, ele não vai te ajudar. Ele vai me ajudar? Tá lindo? Vai! Olha, tirou. Tudo bem? Fica à vontade, tá? Pode ficar à vontade. Essa prateleira aqui é ótimas opções, tá? Só você escolher. É namorado, marido? É namorado. Ah, namorado. Legal. O vermelho é uma boa opção, viu? Vou pegar para você. Sim. Vou pegar aqui. Deixa eu me ajudar aqui. Você não vai pedir? Espera. Não, por quê? Não, calma. Calma, não precisa ajudar. Deixa eu te ajudar. Que isso, Felipe? Me respeita. Linda, senta aí. Eu tenho que comprar um sapato. E você vai comprar. Não, eu não vou comprar mais nada. Vamo, 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 vamo rir no João Cléber Show. Volta aqui. Oi, João, tudo bem? Eu ando treinando muito e estou sentindo muita dor no meu ciático. Ai. Roda aí que vocês vão ver. Tem uma dor aqui. Ai, cacera. Ai, desculpa, desculpa. Gente do céu, tô doendo. Travou demais o meu nervo aqui. Dá uma olhadinha aqui. Por favor, faz uma massaginha aí. Nossa, tá doendo muito aqui, ó. Aqui, ó. Doida. Calma. Ai. Dá pra fazer uma massaginha aqui? Abaixa isso. Faz uma massaginha aqui, ó. É, 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 é. Custa me ajudar? Meu, que mulher inveja... Oi, gente, tudo bem? Posso dar uma encostadinha aqui? Ai. Oi, tá travando. Pera aqui. Faz uma massaginha aqui. Faz uma massagem aqui, ó. Ai, tá doendo. Não aperta não. Calma. Ajuda aqui. Meu Deus, travou. Ai. Curra pra me ajudar. Oi, João, tudo bem? Boa noite, Priscila. Hoje eu vim renovar meu guarda-roupa. Será que alguém vai me ajudar? Olha o que essa doida vai fazer. Não dá uma olhadinha pra mim? Tem aí? Isso é o quê? Assim, me deixa pelada. Imagina, seu mulher da ****. Caramba, mulher. Quem também tá olhando? Caramba, safado. Olha agora. Olha agora. Isso que não tem aqui? Acho que tem uma etiqueta. Esse é um pra puxar pra mim que tá me incomodando. Tira a etiqueta, não me louca, né? O que que é isso? Só fica aí, Sabrina. Ai, não, não. Vai pro vestido. Ai, não vai pro vestido. Ai, não vai pro vestido. Ai, eu vou pro vestido. Ai, não vai pro vestido. Não vai pro vestido. Não vai pro vestido. Não vai pro vestido. Ai, não vai pro vestido. A senhora pronta, hein? A senhora pronta, hein? Oi, João, tudo bem? João, vim tomar um solzinho aqui, mas é coisa rápida porque eu tenho que trabalhar. Acompanha aí. Moço, moço. Ai, desculpa te atrapalhar. Moço, moço. Ei, por favor, ajudinha, licença. Ai, desculpa, eu sei que você está no celular. Você pode me ajudar? Preciso ir trabalhar, só que eu preciso me trocar. Segura a canga pra mim, rapidinho. Segura. Tá. Ó, isso. Moço, não vai olhar, hein? Nossa, que é isso? Olha lá. Isso, peraí, fica mais. Abaixa um pouquinho mais ela. O que é isso? Pode ir pra escola. Essas duas coisas eu estou fazendo. O que essas duas coisas eu estou fazendo? Vem cá, vem cá. Eu não preciso, não, eu vou tirar pra você. É eu? É que eu tirei a maquiagem. Vem cá, amiga. Vem cá, eu vou tirar. Eu vou tirar pra você. Moço, moço. Moço, tudo bem? Pode me ajudar um pouquinho? Ai. Vou me trocar? Estou atrasada pra trabalhar. Você segura a canga pra mim? Rapidinho. Segura assim? Isso. Não tá dando pra ver nada não, né? Ai, tem que tirar esse biquíni. Ó, não olhem. Na verdade, você pode soltar pra mim minha roupa aqui? Ó, aqui, ó. É, louco. Vem cá, vem cá, amor. Volta aqui. Não, foi a morena que estava aqui. A morena sou eu. Eu tirei a maquiagem que eu vou trabalhar. Ah, quero tudo camarada, meu. Vem aqui, meu amor. Volta aqui. Tá com medo de mim? Não mude não, amor. Tá no celular, você vai te ouvir? Moço, moço. Preciso de trabalhar? Você me ajuda aqui? Segura a canga pra mim me trocar. Eu? É, rapidinho. Tá. Ai, que eu vim sozinha. Ai, horrível vim sozinha, né? Segura aqui. Ó, moço, não vai olhar. Só um pouquinho. É, só um pouquinho me olhar. Fica quietinho ali. Você pode desabotar também aqui, ó. Olha, meu amor. Como é isso aí? Hã? Nossa, vem aqui. Não, 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 pera, 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 pera. Não, bota aqui, meu amor. Dá um tempinho pra não, pera aí. Eu só vou ali, o chão. Bota aqui, meu amor. Vem aqui. E aí, João, tudo bem? Paloma e Priscila juntas. João, pensa numa fome. Pois é, hoje a gente vai atrás daqueles restaurantes pra gente comer à vontade. Não é não, Pri? À vontade não, Paloma. Não? Mas bem à vontade. Até que foi bom treino que você passou hoje, hein? Ah, mas foi tão bem criativo. Meninas, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vocês já conhecem a Tafa? Não, primeira vez. Então, eu vou pegar pra vocês, né? A menina tem o quilo, que tá saindo 23 reais, e o Coma a Vontade, que tá saindo 15. 15? Só isso? Só isso? Uma vontade. Do jeito que a gente gosta. Ah, é aqui mesmo, né? É esse mesmo, então. É a vontade. Você vai beber a vontade agora, meu irmão? Vocês estão doidas, meu irmão? Que vergonha é isso aqui? Ah, ou não é o buffet? Olá. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Como que funciona aqui, ó, o restaurante? Funciona aqui, tem uma pesada de 10 quilos, um prato por quilo só custa 20 reais, e tem um prato pra você comer à vontade. Ah, é? Vamos comer à vontade, é esse? Nossa, isso é bom. Quanto é? Ó, negócio! 18? Pode comer à vontade, né? Vamos. Comer à vontade. Ah, então tá bom. Super à vontade. Cris, louco, louco! O que foi, mulher? O que foi, mulher? Oxi. Eu, hein? O que você falou pra gente? Mas comer à vontade, pp, é pelado? Não. A vontade, não. Sim, também. Nossa, não. Que ridículo. Você falou o que pra gente? O que foi? Falou comer à vontade, não foi? Não, comer à vontade. Aaaaah! 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 Oi, João, tudo bem? É. Eu não tô muito legal, não. Minha autoestima anda lá embaixo. Ei, psiu. Boa tarde. Agora o que ela vai fazer? Boa tarde. Posso fazer uma pergunta pra você? Pode. O que você achou da minha bunda? Que isso? Que isso? Aaaaah! Eu treino há sete anos, eu preciso saber se ela tá... Bonita mesmo? Vê. Tá redondinha, tá durinha. Vê, vem cá. Volta aqui. Nossa, eu não tô bem. Dá uma olhada. Vê. Êêêê, beleza. Nesse domingo. Eu acho que ela não tá legal e eu não tô bem, eu não sinto bem assim. Vê, dá uma olhada. O que que você achou? Tá durinho? O que que você achou da minha bunda? Não, mas olha, o que que você achou? Você acha que tá bem? Você acha que a academia tá dando certo? Tá ótimo. Porque ó, eu treino há sete anos, mas eu não tô achando que tá dando resultado, sabe? Ó, dá uma olhada. Que isso? Você acha que tá bom mesmo? Dá pro gasto? Dá pro gasto. Tem certeza? Muito certeza. Absoluta? Absoluta. Ai, então eu tô mais feliz. Vou até fazer a nossa ventuzinha aqui na praça. Vê se ficou mais redondinha. Tá? Ai, moço, obrigada. Ganhei o dia, viu? Tô muito feliz, obrigada. Tchau, obrigada. Fala, João Kleber, beleza? Praia, mar, sol, mulher bonita, dinheiro no bolso. Roda aí que você vai ver. A mulher de doido. Grande Toninho. Boa tarde, moço. Boa. Não, lugar da cadeira. Tudo bem, querida? Então, aí é o seguinte. Deu sorte, só tenho essa daí. Que sorte, moçozão, queria pegar um sol. Você viu que a praia tá... Tá muito cheio. Tá bombando, então. É 10 conto. Você é daqui ou veio passear? Tô passeando. Ah, é? Você vai gostar do sistema. Esse sistema aí é novo. Entendendo? Sistema novinho. Se caso você gostar do sistema, depois você deixa uma caixinha pra nós. Oi, meu querido. Tudo bem? Consegue uma cadeinha pra mim? Vou trabalhar, quero rapidinho, um pouquinho. Com uns 20 minutinhos no sol, né? Nossa, não. Você falou que só tinha uma cadeira, aí eu já paguei por ela. Essa daqui? Pode sentar? Fica nessa daí, peraí. Nossa, mas... Calma, querida. Olha isso. Olha aí. Você pega ali a cadeirinha? Eu pego a cadeirinha. Não, não. Você quer o dinheiro? Eu quero o meu dinheiro de volta. Permesa. Pera aí que eu já vou lá. Você sabe pra mim? Dinheiro, se vira com ela lá, meu. Se vira lá. Quanto que é o lugar da cadeira? Tudo bem, querida? Tudo bem. Desculpa. Então, a cadeira aqui é o seguinte. A gente tem um sistema que é assim. Você vai pagar essa, que eu só tenho essa. Né? É 10 reais já com um guarda-sol. Ah, tá. Beleza? Pode ser? Calor, né? Nossa, demais. Ó. Só um... Deixa eu te mostrar como é que funciona. O sistema aqui é... É bruto. Você vai ficar até... Tudo bem? Tem uma cadeirinha aí pra mim? Vim, vou trabalhar. Tem uma cadeirinha rapidinho pra mim? Ô, bebê. Claro, né? Tem. Ai, você sempre arrasa, né? Beleza? Que bom. É a hora que ela terminar, a gente te devolve. Não, você já tinha... Já tinha um lugar pra mim a cadeira. Não, querida. Deixa eu te explicar uma coisa. Quer uma canga pra sentar? Não, eu quero a cadeira. Acabei de pagar pra ele. Não, filha. Mas deixa eu te falar. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Olha isso. Dá uma levantadinha, amorzinho. Ai, deixa assim. Assim. A diferença é porque ela tá... Fora, aparecendo, tem diferença. Eu também posso mostrar o meu, então. Pode tirar. Ai, que vai assustar todo mundo na praia. Cadê? Você vai tirar o quê? Cuidado, licença. Já paguei o meu dinheiro. Cadê? Cadê? E aí, pai? Cadê a cadeira aí? Oi? Cadê a cadeira? Só tenho essa? Só essa mesmo? Só tenho as dez conto. Dezão? Toma aí, mano. Dez contão e é o seguinte. Vou te mostrar como é que funciona. Você é da quebrada ou... Eu sou. É do morrinho? Aqui funciona como? A parada é o seguinte. Você fica com... Guarda só, cadeira de... Tudo bem? Consegue uma cadeirinha pra mim? Vou trabalhar daqui a pouquinho. Consegue rapidinho? Viu aí? Pega pra você. Só tem essa daí mesmo. Bem bolada, bem bolada. Você tá doido? Não, o que foi? Acabei de pagar o bagulho contigo, mano. Não, mano. Mas o esquema esse é louco, mano. Tá esqueminha com a mina? Tô aqui de esqueminha com a mina, mano. E você, hein, pô? Que esqueminha com a mina, mano? Você tá apanguando, mano? Você tá afogado, tio. Tá dando bagulho. E aí, você vai fazer o quê? Nossa, que maloqueiro. Pagou isso. Pagou que você é trouxa, mano. Você é um trouxa. Você vai fazer o quê? Espera aí, espera aí. Você vai fazer o quê? Oi, Svan. Tudo bem? Bala, Jordana, minha querida. Estamos distraídas que eu acabo sentando onde eu não devo. Assiste aí. Eu vou aparecer aí, mas é porque eu não tô tendo tempo. Pois é. Tô aqui em São Paulo, aqui em Osasco. É. Tá bom. Aham. Vamos rir, vamos rir. Ah, não. Pera aí, pera aí. Pera aí. Ai, gente. O chiclete grudou na minha bunda. Ai, me ajuda a tirar, moço. Você tá achando que aqui pra mostrar o mesmo. Gente, eu não tô mostrando, não. Sentei aqui em cima do chiclete. Não, vocês estão indo na praia? Isso daqui é uma praça. Nossa, grudou na minha roupa também. Me ajuda, moço. Vem seu namorado me ajudar a tirar. Aqui, ó. Tá tudo grudado. Não, tudo bem. Então tá marcado. É, 6 horas a gente encontra. Não, antes eu não consigo chegar, não. Consigo chegar 6 horas. Tá? Então, beleza. Beijo. Tchau. Ai, nossa, chiclete, olha. Você pode me ajudar a tirar? Tá olhando pra ela pra quê? Você tá ficando louca? Louca por quê, gente? Chiclete grudou na minha bumbum. Não, tira. Abaixa essa saia aí, então. Você pode me ajudar a tirar? Você tá onde? Gente, eu sentei no chiclete. Foi gente mal educada. Não, não. É preciso você que chupou chiclete e jogou aqui. Aqui, agarrou no meu bumbum, gata. Aqui, ó. Vamos embora. Tá agarrado. Tá agarrado. Vamos morrer. Vamos morrer nesse domingo. Desculpa. Não, tudo bem. Eu passo aí, então. Eu não sabia que era onde eu ia adivinhar. Então tá, mas acho que eu passo aí. Beijo. Ai, gente, parece que colou um negócio aqui na minha boca. Isso, acho que é chiclete. Tá ficando doida. É um chiclete o quê? Ficou numa praça. O que é isso, gente? Nem falei nada com você. Doida é você. Minha filha aqui, ó. Agarrou o chiclete no meu bumbum. Deve ter sido você. Mal educada, grossa. Você que deve ter jogado o chiclete que eu sentei ali. Você tá assim. Louca. Louca. Sem vergonha é você. Oi, João. Tudo bem? João, a situação tá complicada, né? Mas eu vim fazer um biquinho no farol. Roda aí. Vamos rir. Vamos rir. Opa. Você usa uma limpadinha aí? Não, não, não. Não, não. Sem compromisso. De boa. Ai, esqueci a fanela. Oi, oi, oi. O que é que é? Sai, moça. Tá ficando louca. Você cai aqui. Vai fora, meu. A falta de respeito, ó. Então tá. Vai ficar tudo molhado também. Vai, vai, vai. Agora, olha agora. Opa. Você usa uma limpadinha aí? Não, não. Sem compromisso. Rapidinho, rapidão. Esqueci a fanela. Tá ficando louca, meu. O que você tá fazendo? Nossa. Você é louca, maluco. Espera aí, ó. Espera aí. Espera aí. Não, moça. Esqueci a fanela pra ficar com o negócio molhado. Aqui não dá não, né? Mó trabalho aí. Espera aí, ó. Ô, moço. Obrigadão aí, tá? Oi, João. Tudo bom? Fala lá, Priscila, sua maluca. Hoje eu preciso chegar super rápido no lugar. E vou chegar daquele jeitinho. Dá uma olhadinha. Oi, moço. Tudo bom? Desculpa. Tá distraído aí. Eu precisava de uma ajuda sua. Na verdade, eu precisava de uma carona. Eu tenho que ir aqui no shopping, sabe? Rapidinho. Vamos. Vamos? Rapidinho? Ai, obrigada, viu? Vamos, tia. Só bem. Vamos lá. Vou te ajudar. Vai, tia. Vai, tia. Não, não. Você tá... Não, não. É minha tia. Leva ela. É tudo pra mim. Agarra ele, tia. Vai. Ô, moço. É minha tia. Não, não. Deixa eu falar pra você ser dentista. Você precisa mesmo. Vai lá mesmo. Não, não. Vai lá mesmo. Não, não, não. Nossa, moço. Deixa eu subir. Vamos, tia. Moço. Oi? Nossa, moço. Essa mão é sua? Isso. Você caiu do céu. Ah, eu preciso muito de uma ajuda. Depende. Preciso, na verdade, de uma carona. Até o dentista. É pertinho. Um pouquinho mais pra trás. Uns 10 minutos daqui. Demorou. Sobe aí. Nossa, sério que você vai me dar uma carona? Vai sem capacete mesmo, né? Ah, vai rapidinho. É pertinho, é pertinho. Vai, tia. Vamos lá. Vai, tia. Isso, tia. É, tia. Não, 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 tia. Vem que eu tô atrasado. Não, não, não. Você vai me derrubar, Nini. Calma, calma, calma. Você falou com você. Carona pro dentista. Que lindo. Para, para, para. Leva ela logo, moço. Deixa eu falar com ele. Vem cá. Deixa eu subir aí, amiguinho. Deixa eu subir aí, amiguinho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, que horror. Cinco, trinta, quarenta. Oi, João. Você tá ali, João? Fala, dona Priscila. O que é que você vai afrontar? Espera só um pouquinho. Deixa eu te contar essas moedinhas aqui. Espera aí, espera aí. Sessenta, setenta. Doidinha. Vamos rir, vamos rir. Que é isso? Obrigada pela gentileza, viu? Você é muito descarada. Ué, mas é que a minha moedinha é pra me poder ir embora, pegar o metrô. Vamos embora. Espera aí, vê se não ficou nenhuma por aqui. Ficouzinha. Ficado. Não vai mais pegar com ele. Nossa, eu não vou ser grossa, né? Minhas moedinhas pra mim ir embora de metrô e você tá aí brigando comigo? Dá licença aí, perdi moedas. Certeza que eu perdi. E mais uma vítima, mais uma vítima. Minhas moedinhas? Tá me chamando o quê? Mas por que você tá me chamando? Ih, olha só, a mulher ficou curiosa. Seu namorado é safado, olha pra minha bunda. Não posso fazer nada. Eu só derrubei a moeda. Se fosse... Se fosse jovem, ela não ajudava. Ixi. Olha agora. Olha agora. O que foi, moça? Você tá me ajudando? Dá minha moeda, moça? Tá querendo levar minha moeda embora? O que foi? Qual que é o problema? Dá licença. Obrigada pela delicadeza, viu? Simpatia, simpatia com você, viu? Vamos rir, vamos rir. Ixi. Oi, João. Tudo bem? Hoje é dia de compras. Então, uma ajudinha sempre é bem-vinda, não é? É. É outra torta do programa. É outra coisa pra eu fazer. Vocês não têm ideia o que essa Dani vai procurar. Só com uns alimentos perecíveis aqui, tá muito pesado. Eu preciso abrir o meu carro. Vamos rir, vamos rir. Você pode me ajudar, por favor? De gentileza, rapidinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tá louca? Nossa, que safado. Ele que puxou minha roupa. Safado. Olha lá. Ele que puxou minha roupa. Ele que puxou minha roupa. Safado. Solta, pega a sua. Fique safado, ele, hein? Safado. Safado. Olha lá. Olha lá. Eu não vou conseguir. Oi, casal. Oi, boa tarde. Tudo bem? Eu tô com os alimentos perecíveis aqui. Eu preciso abrir meu carro. Não tô conseguindo abrir. Você pode me ajudar segurando, por favor? Só um minuto, rapidinho. Ah! Ah, moço! Ah! Ah! Me puxou minha roupa. Safado. Nossa, ele puxou meu vestido. Me dá... Me dá... Minha roupa. Safado. Olha. Eu não entendi. Eu não entendi. Moço! Qual quadro você? Poxa! Minha roupa. Oi, João. Tudo bem? Fala, dona Thaís. Tô tão nervosa. Você não sabe o que aconteceu. Essa também é doidinha. Roda aí que você vai ver. Moço. Moço, moço. Me ajuda. Eu fui assaltada, moço. Me ajuda. Tá machucada? Me ajuda. Me empresta com sua blusa. Só pra retampar. E eu não posso ficar assim. Ficar com... Isso aqui. Você pede pra eu te encontrar aqui na praça. Eu chego. Você tá com... Mas ela foi assaltada. Não entendi. O problema é dela. Você tava foi assaltada? É esse o encontro que você marcou comigo? Não. É esse o encontro que você marcou comigo? É esse o encontro que você marcou comigo? Você não vai pegar a blusa dele. Eu marco o encontro pra ele e ele tá com... Eu não falei que você ia rir muito nesse...